Olá, bom dia e bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar promovido pela APDA e pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação, dedicado ao tema Transversalidade dos Sistemas de Informação Geográfica nos Processos Empresariais. Começo por agradecer a todos os participantes que nos prestigiam com a sua presença e também aos nossos oradores pela sua sensibilidade na partilha de experiência e conhecimento. Eu começava também por passar um pequeno vídeo sobre a Aquacis e a EJRI, ambos patrocinadores deste webinar. E aí 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 Tchau, tchau. If you're a water utility, you know, your systems are getting old, real old, real fast. So you've got to get real smart, even faster, to adapt and innovate for a sustainable future. You also know, everything in water happens somewhere, and since getting location right is critical, you can rely on Esri to deliver an intelligent water system. We're always ahead of the curve, because R&D is our DNA. You'll get the most advanced capabilities from the world's leader in location technology. With our integrated GIS platform and widespread partner network, you get access to groundbreaking solutions to help manage the entire water operation. You can create a true digital twin of your network, showing connections that match the real world. Spatial tools manage critical assets to improve reliability and life cycles. And the largest selection of mobile field apps on the market helps streamline data collection, routing, and navigation. When every moment matters, real-time monitoring helps you make quick decisions to restore, recover, and reduce water outages. Plus, with access to the living atlas of the world, you get more maps, apps, and data than anywhere else. You also get spatial analytics that use IoT, machine learning, and AI, so you can see, analyze, and solve problems before they happen. With Esri Location Technology, you'll have everything you need to move out of the dark ages into a sustainable future. That's real smart. Muito obrigado novamente à Aquacis e à Esri por terem acarinhado este evento com o vosso apoio. E para darmos início ao evento, pedi ao engenheiro Rui Budinho, Presidente do Conselho Executivo da APDA, uma nota de boas-vindas. Bom dia a todos, bom dia a todos os oradores, bom dia a todos os participantes que estou a verificar que estão a entrar neste nosso webinar, numa boa cadência. O meu agradecimento a todos aqueles que se envolveram na preparação deste, de mais um webinar, daqueles bastantes e atuais que a APDA vem realizando, desde que entrámos em sucessivas situações de emergência e de confinamento, e que têm sido um modo de funcionar bastante operacional, que de facto se revelou bastante oportuno e bastante útil, dadas as circunstâncias de não nos podermos desencontrar presencialmente nos encontros que normalmente a APDA organiza. Felicito, portanto, a organização, agradeço aos oradores de terem se disponibilizado para apresentar as suas experiências e das áreas de trabalho onde estão envolvidos. Naturalmente, aos apoios, aos patrocinadores, à Aquacis e à Esri, que são já nossos parceiros de há muito, e parceiros sempre bem-vindos, que acrescentam sempre às nossas discussões, à nossa procura de novas soluções para os problemas que não deixam de se nos colocar permanentemente e agora de uma forma muito particular nesta situação tão difícil que temos vindo a viver e que esperemos que possamos ultrapassar o mais rapidamente possível. Naturalmente que o tema que a SESI escolheu para este webinar é oportuno, oportuno a todos os níveis, bastou ver alguns sketches, algumas pequenas notas que estavam inseridas nos vídeos da Aquacis e da Esri para verificarmos a importância que tem hoje esta ferramenta. que sempre teve, não obviamente com as capacidades que hoje dispomos para que ela seja utilizada. Se me permite uma nota pessoal, ainda me lembro bem dos anos 90, em que a EAPAL tinha um sistema de informação geográfica já muito avançado, de cadastro da rede de Lisboa, significativamente avançado relativamente ao que havia em Portugal na altura, e nas responsabilidades que então tinha na Câmara de Lisboa, relativamente ao saneamento da cidade de Lisboa, fizemos um acordo-quadro com a EAPAL para que as infraestruturas de água e saneamento fossem cadastradas e fossem, portanto, geridas de acordo com a mesma ferramenta para não haver interações e para não haver problemas e circunstâncias. Se foi um avanço na altura extraordinário, hoje vocês que me estão a ouvir, quer os oradores, quer os participantes, é quase que estar a falar da pré-história, portanto, nestes domínios. Aguardo com imensa expectativa as intervenções que vão ser feitas, os contributos que vão ser dados, serão certamente mais um passo em frente naquilo que a PDA sempre procura, que é encontrar as melhores soluções para ir resolvendo os problemas que temos no setor da água ou para ir antecipando aqueles que possam eventualmente vir a ter. Mais uma vez, muito obrigado a todos e desejo um bom trabalho e aguardo com expectativa, como disse, as intervenções, para depois no fim poder fazer uma pequena intervenção de conclusão. Obrigado pela sua intervenção inicial. Eu sou Gil Afonso, sou atualmente vice-coordenador da Comissão Especializada de Sistemas de Informação, trabalho neste setor há mais de 20 anos, predominantemente em áreas tecnológicas, desempenho atualmente funções na direção de sistemas municipais da Águas do Norte e vou ser o moderador desta sessão. Mas focando no que é o essencial, que é o nosso painel de oradores, temos o privilégio de ter connosco Catarina Sousa, da Acopor, Célia Reis, da Epala, da EDT, Elsa Ferreira, do Semar de Cinta, João Abreu, da Águas, do Alto Minho e Pedro Pascoal, da Infraquinta. Em termos, se calhar falava só, estava aqui duas notas sobre a organização de símbolos do webinar, que é simples, e o que nós propomos é que no final de cada apresentação haja eventualmente espaço para algumas ou duas questões, dependendo um bocadinho do tempo, estou-se enrolado o tempo, e portanto do orador de esticar no que se costuma dizer ou não, e sendo que no final teremos um espaço mais alargado para a resposta às questões que vão sendo colocadas pelos participantes. Para este efeito, eu ia pedir-vos que usassem apenas a funcionalidade do Q&A e não o bate-papo, porque senão é muito difícil e podemos perder as vossas questões. Sempre possível, sempre possível isto é, como questão de facilitar também a resposta, agradecemos que indiquem o vosso nome e eventualmente a entidade na questão, e se a questão é dirigida a alguns dos oradores, era relevante que o fizessem. Fazendo agora apenas um rápido enquadramento do que é o nosso tema de hoje e porquê é que surge este tema, esta proposta surge no contexto dos trabalhos da Comissão Especializada de Sistemas de Informação, porque entendemos que a pressão adicional para a digitalização dos processos que a pandemia trouxe para todas as organizações, tornou evidente a necessidade de garantir a integração e, no fundo, a transversalidade das fontes de informação. E nós achamos que neste contexto, sistemas de informação geográfica são pela natureza deles. Há componentes de sistemas de informação que podem potenciar esta transversalidade. Isto porque a maioria dos processos empresariais tem uma componente espacial, que é relevante. Também consideramos que terem uma visão de transversalidade como estratégia, quer na implementação, quer na operacionalização dos sistemas de informação geográfica, vai garantir ou permite uma gestão mais fácil, mais eficaz e mais eficiente. E, além disso, acreditamos que facilita, claramente, a adoção, a manutenção e a evolução destes sistemas, em particular naquelas entidades que até terão menos recursos. Este, no fundo, é o mote e a justificação, por assim dizer, do que nos estás aqui hoje. Sem mais demoras, para dar mais espaço aos nossos oradores, que são, de facto, o ponto já da apresentação, eu passava a apresentar a nossa primeira oradora, que é a Catarina Sousa. Ela é licenciada em Engenharia do Ambiente e Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos, chamamos-se pelo IST, iniciou a atividade profissional como projetista de sistemas de abastecimento de água, treinagem e tratamento de água resituais. Posteriormente, integrou a Direção da Engenharia de Águas do SAD, como responsável por projetos da Engenharia, Planos de Investimento, SIG, GPI e Moderação Matemática, onde, durante cerca de 10 anos, participou ativamente na implementação de processos multidisciplinares de eficiência e otimização operacional, colaborando com as diferentes áreas operacionais desta entidade gestora. Isto possibilitou-lhe ter uma visão transversal e completada a atividade, acumulada ao longo de 18 anos de experiência no setor da água. É atualmente Diretora da Engenharia do Grupo A, que apoia. Catarina, passava-te já a palavra e boa sorte. Muito obrigada, Jú. Já vou só aqui partilhar. Assim que tiverem a ver, Jú já deve estar? Sim, sim. Então, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Eu gostaria, naturalmente, de congratular a APBA pela iniciativa e, naturalmente, agradecer o convite a título pessoal e, em nome da Acopor, que me foi endereçado a partilhar aquilo que tem vindo a ser esta aventura na implementação de um projeto corporativo, SIG, num conjunto de concessionárias que integram um grupo Acopor. Passando aqui, a minha apresentação vai dividir-se em quatro partes. Portanto, primeiro vou fazer uma breve introdução ao Grupo Acopor. Depois passarei ao enquadramento do projeto de SIG, que nos traz aqui, que na prática é aqui o âmbito desta apresentação, contextualizando aquilo que era um bocadinho a necessidade, os nossos objetivos com o projeto, e, de uma forma breve, aquilo que foi a abordagem que fizemos à sua implementação. Depois passaremos àquilo que é a parte mais core da apresentação e que eu espero que seja a mais interessante, onde irei partilhar aquilo que foi um conjunto de soluções e aplicações que têm vindo a ser desenvolvidas pela equipa de projeto. Hoje estou aqui em representação, mas, naturalmente, há uma equipa que eu vou passar a apresentar, que, naturalmente, está aqui na base e que é basilar no desenvolvimento de todos os trabalhos que estão intrínfos e inerentes ao desenvolvimento do projeto. E, depois, no final, descer aqui algumas notas finais. Portanto, em termos de apresentação do Grupo Acopor, a Acopor está atualmente integrada no Grupo SOR, que é atualmente um dos principais operadores privados a nível nacional, no mercado de gestão, operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e residuos fólogos. Ao nível do setor da água, integra 13 concessões em Portugal, 6 em gestão partilhada, designadamente, da imposteria com a AGS e 7 com gestão maioritária ou a 100%. Para além das 13 concessões, tem também a 100% a Luságua, que é uma empresa que, como conhecem, presta um conjunto de serviços ao mercado na área da água, resíduos e energia. Fora isso, tem também uma presença em duas empresas internacionais. Ao nível da nossa presença geográfica, portanto, como podem ver, a nível nacional, nós temos no norte, entre contratos de Luságua e concessões à Acopor, nós temos a nossa atividade marcada de norte a sul do país, do litoral ao interior, e temos também, pronto, algumas presenças a nível internacional, das quais destacamos a Arábia Saudita, como a concessão de serviços de abastecimento de água e saneamento em duas cidades industriais, Cabo Verde, onde temos vindo a desenvolver um conjunto de trabalho ao nível de assistências técnicas, Angola e Moçambique. Estes são aquilo que são os grandes números que caracterizam a nossa atividade, portanto, números referenciados a 2020. Face ao tema, eu destacaria aqui aquilo que é o número de municípios que nós servimos, a nível nacional, também a questão da magnitude das infraestruturas que servimos, como podem ver, nós estamos a falar de mais de 10 mil quilómetros de rede, entre redes de água e abastecimento, com um conjunto de ativos dispersos geograficamente, e temos também a questão dos resíduos que tem também aqui na área da geografia, tem também aqui um impacto muito importante. Sendo assim uma atividade nossa, naturalmente marcada pela gestão de múltiplas infraestruturas e recursos dispersos geograficamente, é aí que o ciclo torna aqui o coração de ser uma, por excelência, uma poderosa ferramenta de suporte à nossa atividade. Começando aqui pelo enquadramento do projeto, portanto, o projeto surge, a Acoporda integra um conjunto de concessionárias com diferentes dimensões e diferentes características, naquilo que eram as concessionárias de gestão maioritária da Acoporda, havia aqui a necessidade de dar aqui um salto relativamente àquilo que existia em termos de informação cadastral, a forma como a informação estava a ser gerida, portanto, nós já tínhamos muita informação em cadastro informatizado, mas não havia aqui a noção de uma solução centralizada, a necessidade de haver recurso de afetos à atividade também eram concessões com dimensões diferentes, por isso precisávamos garantir aqui alguma otimização de recursos, e então tínhamos aqui objetivos muito específicos para o nosso projeto, que era tentar ter aqui uma ferramenta central e que pudesse satisfazer as necessidades destas várias entidades, que ainda não tinham ferramentas sólidas de sistemas de informação geográfica, ter aqui uma solução que permitisse, em primeiro lugar, dar resposta àquilo que é o cadastro e todo o registro da informação infraestrutural, depois queríamos ter também uma ferramenta operacional, isto é uma ferramenta que tem de servir à operação, não pode ser uma ferramenta que esteja só num contexto de uma área mais de planeamento, tem de ser uma ferramenta claramente operacional, queríamos também, tínhamos a missão que fosse uma ferramenta de gestão, e cada vez mais potenciar a parte de uma gestão otimizada ao nível dos recursos e que fosse, de facto, uma ferramenta basilar nesse processo, e também uma ferramenta que nos permitisse disseminar a informação e servir também do suporte à integração com os sistemas de informação e ter aqui a garantia da partilha e da disseminação da informação dentro da integrada de gestora, dando aqui um bocadinho curto para aquilo que é a transversalidade que nos traz aqui o tema deste webinar. E com isso temos um único objetivo, que é garantir a melhor eficiência das operações e procurar, efetivamente, ter melhores resultados e trazer, sempre por si, para aquilo que é o fundamental e o core aqui das operações. Como equipa de projeto, pronto, naturalmente, no coração, efetivamente, do projeto, estão as sete entidades gestoras que integram e que trabalham todos os dias a informação no terreno. Para além disso, nós, a Acopor, tem uma colega 100% dedicada ao projeto colaborativo de SIG e que, naturalmente, em conjunto com estas empresas, é quem leva o projeto para a frente e é o motor e que tem vindo, efetivamente, a conquistar todas as metas que temos vindo a alcançar. E, em conjunto connosco, temos a ESRI Portugal, que tem sido o nosso parceiro, em termos tecnológicos, no desenvolvimento do projeto. Portanto, muito rapidamente, este projeto, a fase, é, obviamente, um projeto que não tem fim, mas, digamos que aqui a fase da implementação, de uma forma mais dura, decorreu entre setembro de 2019 e setembro de 2020. Portanto, ainda apanhámos aqui seis meses da pandemia, o que, de certa forma, acelerou aqui todo o processo. Portanto, em primeiro lugar, nós tratámos de aquilo que é o normal neste processo desta natureza, portanto, coligir toda a informação que existia, em formato digital, em papel, tudo o que existia. Tentar coligir, fazer a estruturação dessa informação e carregar, naturalmente, a informação digitalmente no sistema de informação geográfica. Depois, sendo um projeto corporativo, ou a concepção de um portal corporativo, ou seja, nós, o Holding, a Acopor, conseguimos ter acesso e uma visão transversal a todas as empresas, portanto, a toda a informação que é criada nas empresas, a toda a informação que também é, por nós, disponibilizada nas empresas como entidade de suporte, nós damos algum suporte às várias empresas no desenvolvimento deste projeto e naquilo que é que será o fluxo, o workflow normal a partir da sua implementação. E neste portal, portanto, criámos depois sites individualizados para cada uma das empresas, onde elas têm, de certa forma, acesso a todos os seus conteúdos. Complementarmente nesta fase, porque não é possível fazê-lo se não for assim, houve uma componente base de formação a todas as equipas, que, de certa forma, tem possibilitado, é que possibilitou entrar de uma forma efetiva naquilo que é a fase 3, que é a exploração, efetivamente, da solução e de toda a tecnologia disponível, por via da configuração de soluções e aplicações dedicadas ao negócio para a utilização interna, tendo também a Acopor e a usado enquanto prestadores de serviços externos, também vindo a potenciar a sua utilização também no âmbito destas prestações de serviços. Pronto, passando aqui à parte mais interessante, só enquadrando aqui, portanto, atualmente, como se referia, ao nível da Acopor, nós temos uma solução empresarial, portanto, das componentes da solução, nós temos uma solução empresarial instalada localmente, temos depois uma solução de desktop, não é instalada, onde está a minha colega, a Diana, que tem sido aqui, efetivamente, uma peça-chave neste processo, e temos também a questão do portal, onde temos o acesso a toda a informação de todas as empresas, e depois cada uma das empresas tem a sua área individualizada, onde alimenta com os diferentes conteúdos que vai desenvolvendo, com o nosso apoio, as empresas neste momento estão totalmente autónomas na criação de conteúdos novos face àquilo que são as suas necessidades, e aí tem vindo a desenvolver os seus próprios visualizadores, dashboards operacionais, tem vindo também a explorar a informação analítica de uma outra forma, e também, pronto, tem vindo a utilizar aquilo que é um dos principais highlights que nós sublinhamos na solução, que é, de facto, um conjunto de aplicações móveis prontas a usar e que numa base geográfica tem efetivamente um impacto muito relevante. A solução desktop é a solução semelhante a todas as outras, ao nível da questão do portal, destacar, de facto, que nós, enquanto holding, podemos ter aqui, de uma forma muito rápida, o acesso às várias empresas, portanto, temos aqui o acesso à informação que está disponível, e depois cada uma das empresas tem só um portal adaptado à sua imagem, onde, na prática, alimentam os tais conteúdos que eu vos falei, dos quais eu vos vou mostrar alguns exemplos ao nível de visualizadores, dashboards, a utilização também das apps móveis e aquilo que nós chamamos que é aqui o brilho da informação, que é olhar aqui para a informação de uma outra forma, de uma forma mais integrada e cada vez mais otimizada. Começando aqui pelos visualizadores, os visualizadores são, naturalmente, nós criámos vários visualizadores, tentámos sempre direcionar os visualizadores àquilo que são os fins a que se destinam, não vale a pena estarmos a pôr muita informação, se é colega da loja que só vai consultar para ver a informação, se o cliente tem ramal, se não tem ramal, portanto, tentámos customizar, tanto quanto possível, padronizar os visualizadores àquilo que era as funções de cada pessoa, na perspectiva de tornar a ferramenta ao mais transversal possível, tentar, de certa forma, facilitar a sua utilização e ser o máximo user-friendly possível. Temos também visualizadores mais complexos, portanto, mais detalhados e mais apropriados à questão da edição de cadastro e depois também visualizadores de consulta geral na entidade gestora, numa perspectiva mais técnica ou numa perspectiva mais numa área mais comercial, portanto, tentamos dedicar, de certa forma, à forma como apresentamos a informação àquilo que são os fins a que se destinam. Para além da informação de cadastro e infraestruturas, é importante destacar que é possível ver a informação associada aos clientes e a sua integração também com o Street View, que também possibilita aqui um conjunto de informação complementar, só por vermos a imagem associada ao local de consumo que estamos a ver ou a consultar, efetivamente, aqui algum valor acrescentado também. Aqui nos visualizadores, portanto, também destacar, às vezes nós vamos, quando consultamos as empresas, vamos acompanhando naturalmente o vosso trabalho, mas o PEMS é que tem havido uma grande adesão à forma de ir partilhando as camadas de informação de uma forma diferente em função do tipo de utilizadores e esta imagem que vos trago aqui é um bocadinho isso, é tentar potenciar e facilitar a parte dos visualizadores daquilo que é por ocupação de cada um, não perdendo naturalmente a perspectiva transversal, mas tentar trazer a adesão à ferramenta por aquilo que seja o maior peso do utilizador na atividade em causa. Ao nível das apps móveis, pronto, eu julgo que há um colega que vai falar um bocadinho mais sobre esta parte, eu aqui gostaria só de destacar que, pronto, que as apps móveis são efetivamente um valor acrescentado, a pandemia veio acrescentar ainda mais impacto e valor nesse tipo de ferramentas, é importante nós podermos acompanhar à distância tudo o que está a ser feito no terreno, é importante ter no terreno uma mobilidade, eu nunca me esqueço que a primeira vez que nós apresentámos aos colegas que integraram a este projeto a solução, pronto, já com os cadastros digitais já carregados num modelo e pronto, ainda não 100% validados e continuam a não estar, mas isso é um caminho que se vai fazer. Portanto, ter aqui, a partir do momento em que nós carregámos a primeira informação, nós saímos nessa reunião todos com o cadastro no telemóvel, não é isso? Tem um peso e traz uma adesão a todo o processo muito importante e eu acho que cada vez mais nos ajuda a encurtar um conjunto de tempo e de caminho que é muito importante para aumentar aqui a celeridade na eficiência dos processos. Ao nível dos dashboards operacionais, todas as empresas ou inicialmente nós padronizámos um dashboard tipo que mostra de certa forma aqui as manifígues das infraestruturas, os grandes números daquilo que é o património gerido, mas depois cada uma das empresas foi evoluindo, é uma forma diferente de trabalhar a informação, uma forma simples e uma forma muito dinâmica e interativa de obter aqui uma informação de uma forma estruturada, de analisar a informação de uma forma estruturada e também mais uma vez potenciar para aquilo que é cada um dos processos, como vamos ver alguns exemplos. A parte da monitorização dos trabalhos operacionais, como estava a dizer, este dashboard que vemos aqui tem a ver com o controle de um trabalho que estava a ser carregado num inquérito ou num survey numa aplicação móvel que foi feito em Cabo Verde e que nós conseguimos estar em Lisboa a ver como é que o trabalho estava a evoluir, a ter a percepção como é que estava a ser a informação, como é que estava a ser recolhida, a poder, pronto, e isso é um valor efetivamente incalculável e que nos pode dar aqui um grande apoio nas operações. Ao nível aqui da informação, portanto, aqui do brilho que há informação, pronto, eu gostaria de destacar aplicações, eu vou-vos mostrar até aqui o caso da ligação ao sistema de clientes, pronto, aqui nós temos, portanto, com base na informação geográfica e cruzada com a integração do sistema de clientes, temos aqui, por exemplo, a informação de uma concessão atualizada ao dia de Vila Real de Santo António, onde podemos ver toda a integração da informação da área comercial com a informação geográfica. E aqui facilmente está separada em quatro separadores, serviços locais, contadores e clientes, e se vocês virem, eu quero ver, por exemplo, um determinado executante, quais são os serviços que ele tem pendentes, há quantos dias tem pendentes, ele tem 14 serviços pendentes, que estão pendentes há dois dias, os serviços que ele tem pendentes são estes, eu consigo perceber que serviço é que ele, eventualmente, tem previstos para hoje, portanto, daqueles 14 serviços ele tem 11 serviços previstos fazer para o dia de hoje. No caso aqui dos clientes podemos ver aqui as situações dos clientes por contrato, podemos ver os clientes por tarifário, pronto, isto, a atualização da informação ao dia tem efetivamente um impacto muito importante, é trazer, consegue-se também com isto, portanto, aqui o número de contratos por classe de consumo, conseguimos, por exemplo, nos contadores também fazer uma análise na caracterização física do par contadores, conseguir aqui ver exatamente onde é que eu tenho os contadores com maioridade, quais são os calibres que eu tenho por contador, quais são as principais marcas, pronto, ter aqui uma reação dinâmica à informação e trazer, mais uma vez, aquilo que são as outras áreas à utilização da solução SIG e isso tem efetivamente um impacto muito relevante na adesão à ferramenta. Também de falar aqui um bocadinho outras formas de explorar a informação, tentar ver magnitudes, centros de gravidade de consumos, tentar ver pontos onde são os nossos maiores clientes, onde é que eles existem, tentar ter aqui outro tipo de análises que também nos dão aqui informações complementares importantes ao nível de planeamento e gestão de infraestruturas. Aqui também, pronto, vou dar aqui um outro exemplo, portanto, é também mais uma ferramenta de reporte analítico, eu devo dizer que cada vez mais me pedem mais informação multi-empresa para amanhã, pronto, e efetivamente este tipo de ferramentas vem ajudar por via de partilhar um link, ter a perspetiva de poder, de facto, fazer um conjunto de reporte de uma forma muito estruturada e muito sustentada e que qualquer pessoa consegue, de certa forma, facilmente perceber o tipo de análise em causa, pronto. Outro exemplo desse é é, por exemplo, aqui, a questão aqui dos, por exemplo, do processo de análise de água não faturada, ter aqui também, mais uma vez, num contexto aquapor global, ou se eu quiser depois ver por cada uma das empresas as suas main figures, como é que está a situação a nível da água não faturada, quais são aqui as suas principais infraestruturas, como é que tem sido a evolução do grupo ao nível ao nível de água não faturada ou analisar uma empresa em concreto, tentar ter aqui também alguns highlights ao nível de indicadores, ter ferramentas que me possibilitam, eu encontrei aqui também, naquilo que é um bocadinho mais a minha função, uma possibilidade para poder ter aqui uma ferramenta por excelência para reporte, para análise simples e qualquer pessoa pode efetivamente quando eu partilho este link é tão simples de usar, qualquer pessoa percebe a análise que está feita. Quando por último falar aqui de outras aplicações na época do Covid por exemplo nós tivemos a necessidade de sentir como é que quando vamos todos para casa ali no 3 de março como é que as concessões estavam a funcionar e isso foi muito importante por via do inquérito poder ter de uma forma imediata perceber quais eram as concessões que estavam a ser mais afetadas, quais eram os serviços que estavam a ser mais parados e pronto e essa rapidez efetivamente ao obter a informação com concessões espalhadas pelo país inteiro foi muito importante. Também monitorizámos e temos vindo a monitorizar desde o início de abril do ano passado o estado atual dos recursos ao nível de toda a situação que nós tivemos quantos colaboradores tivemos infectados como é que estava a situação nas concessões podemos ter essa avaliação e se virem isto é a avaliação até à data portanto nós temos atualmente só um suspeito mas já tivemos alturas onde tivemos bastantes mais casos suspeitos e confirmados portanto ter aqui um bocado essa avaliação e controlar de certa forma monitorizar digamos assim toda a informação à distância. Por último ter aqui algumas notas finais que não são novidades e que vim aqui dizer um bocadinho ao longo da minha apresentação portanto eu não esquecer isso que a nossa atividade é marcada pela atividade pela dimensão geográfica e o SIG é efetivamente uma ferramenta poderosa que não suporta a nossa atividade que é sempre difícil responder a como é que se retorna ao custo de um SIG mas a verdade é que nós não sabemos viver sem ele e se potenciarmos cada vez mais a sua utilização nas várias atividades e de uma forma transversal o custo será progressivamente mais marginal a partilha da informação é basilar é importante que haja esta partilha que não esteja só no setor e que seja efetivamente para que consigam ter os resultados que são esperados e por último aproveitar este boost que o do Covid nos deu de tentar aqui promover efetivamente a digitalização dos serviços porque isso claramente promove a eficiência operacional e acho que é um caminho que nós devemos entrar e aceitar como um desafio importante que o Covid nos trouxe Muito obrigada Obrigado Catarina pela excelente apresentação acho que eu de uma perspectiva de grande transversalidade no fundo da atendidação dos SIG ainda assim eu não resistia porque falamos muito talvez uma das grandes expressões do momento é a digitalização dos processos eu entendo muito ouço muito falar muito de digitalização dos processos especificamente para casos como atendimento aos clientes como atendimento a interface com o cliente em termos dos sistemas de informação geográfica tem algum desafio algum desafio adicional digamos se há plataforma ou não em termos diretamente do interface com o cliente eu não focava nisso eu generalizava em termos de sistemas de informação geográfica se há algum desafio específico que a digitalização eu acho que o desafio é e todos nós provavelmente sentimos isso nós todos estamos a perder a paciência pela espera não é? nós já vamos a procurar o imediatismo marca o nosso dia o whatsapp marca o nosso dia pronto hoje em dia já ninguém está habituado a explorar não é? nós estamos habituados a pedir a informação e a ter a informação para amanhã o que eu acho que é impreciso perceber é de facto nós temos uma atividade muito geográfica temos uma atividade que consome grande quantidade de recursos portanto a nível financeiro a nível material a nível de recursos humanos temos uma quantidade imensa de infraestruturas para gerir e a transformação digital pode ajudar a importar tudo o que seja este consumo de recursos pode ajudar a importar o tempo necessário para obter resultados para obter informação e eu acho que é isso que isso nos deve pronto deve ser o nosso foco em tentar trazer a eficiência aos processos para que nós consigamos efetivamente ter sempre um melhor resultado daquilo que é uma ferramenta desta natureza que ninguém tem dúvidas que é core num processo como o nosso gestão de infraestruturas eu acho que é um bocadinho isto é tentar trazer o imediatismo que nós temos no nosso dia tentar fazer com que esta ferramenta nos ajude a dar resposta ao imediatismo que nós sentimos porque isso se traduzirá naturalmente num valor acrescentado eu acho que é o grande desafio Obrigado mais uma vez aliás só fazer uma nota eu acho que podíamos olhar quase para a tua apresentação que eu acho que é interessante é que o ideal o ideal seria que o SIG esteja de tal forma empepido nas entidades gestoras e seja quase invisível ou seja funcione tão bem que esteja em todo lado e a gente nem saiba que está a utilizar o SIG exatamente ferramentas para navegação quando vamos nos colocamos no SIG para o outro e a gente nem percebe quase que está a usar um SIG e que desse SIG há informação vinda de muitas muitas funções vários pontos de informação exatamente Exatamente Ok, obrigada Obrigada Apresentada passávamos de seguida já a nossa a Célia ela é a Célia é licenciada em Engenharia Civil pelo IST tem uma especialização em Seguração de Trabalho da Construção ou Pós-Graduação no curso de Tecnologia e Gestão da Água da Academia de Águas Livres da EPAL iniciou a atividade profissional na área de projetos de estruturas e a ingressão da EPAL em 1999 onde desenvolveu atividade na área comercial e de projetos de redes prediais de água estando desde 2008 na direcção de gestão de ativos onde faz parte da equipa de planeamento de ativos sendo atualmente responsável pelos sistemas de informação geográfica e serviço de fotografia da EPAL e da ADVT Obrigado Célia e força Bom dia a todos começo então por agradecer à SESI também o convite estou aqui com o convimento da SESI em representação também da EPAL e à PDA por ter permitido estes para poder nos ajudar as comissões a perder este tipo de evento Agora em contraponto completo à apresentação da Catarina que nos mostrou aqui a visão global do que é o SIG e de como o SIG funciona foi impedido que mostrasse como é que a EPAL tem usado o seu interface SIG CRM neste caso a gente irá com a Matrix ao longo dos anos Portanto eu agora vou descer profundamente nos processos e vamos entrar na parte mesmo de como se faz e mesmo ao time A minha apresentação fica estruturada da seguinte forma não vou fazer grandes apresentações da EPAL portanto toda a gente já nos conhecemos todos há muito tempo vou só mostrar destacar as grandes transformações que a EPAL tem tido nos últimos 5, 6 anos vou falar do interface só globalmente vou falar do nosso interface como ele é composto vou dar aqui uma nota sobre como é que a análise de risco tira a partir deste interface e vou falar do ramal de ligação como entidade e como elemento fundamental nesta funcionalidade A EPAL em 2015 sofreu um processo de agregação com outras 8 empresas portanto as quais deram origem como todos se recordam a empresa Águas de Lisboa e Valdequejo Em menos de 2 anos este processo sofreu uma uma regressão e esta e esta fusão passou a ocorrer uma decisão parcial e de águas de Lisboa e Valdequejo passámos a ter as águas de Valdequejo como nós conhecemos agora Em 2015 com esta agregação toda passámos a ter 9 bases de dados SIG depois na versão final de 2017 tiveram que ser reestruturados os sistemas de informação em que o sistema da atual Lisboa e Valdequejo voltou da fusão destes 4 sistemas de informação nas antigas águas do centro central em Teste norte de Monteste e Zezericoa as antigas águas do Oeste sofreram um processo ainda mais complexo a parte de abastecimento foi introduzida no SIGDEPAL a parte de saneamento foi introduzida no novo sistema que nasceu também à data o sistema das águas do Tejo Atlântico de saneamento enquanto a Simar Sul permaneceu como estava no início de 2015 portanto passámos de nove bases de dados que atualmente são quatro bases de dados de SIGDEPAL duas estão com a EPAL portanto isto tudo aqui causou-nos um impacto enorme no nosso funcionamento de estrutura abordando a questão do que é que é um interface de SIGDEPRM de uma forma global genérica estes interfaces passam essencialmente por ambiente SIGDEPRM quem está a trabalhar no SIGDEPRM um mapa ou seja em um app no formato que for consiga consultar em tempo de real os dados e informações dos locais e dos clientes produzir listagens valores consumos através de vários tipos de seleção calcular consumos bem os faturados também de múltiplas formas de seleção possuir e tirar a mão ferramentas que possam fazer controle comparação e atualização quando eu divido ramais ramais que são a entidade mais comum mas qualquer entidade que seja comum em ambos os sistemas registrar o evento de suspensão de consumo que todos estão todos conhecem portanto no CRM ou seja que cada local de abastecimento tenha o registro de quantas vezes e quanto tempo ficou sem abastecimento devido a uma avalia do sistema possuir também ferramentas de modulação matemática essencialmente apoiadas nos volumes faturados que é o mais comum que estão registados no CRM essencialmente são as funcionalidades que haverá mais mais comuns que os CRM que estes interfaces disponibilizam no caso específico da EPAL e pronto fazendo referência efetivamente ao que ao que referiu o engenheiro Rui Budinho podemos dizer que o CIGME EPAL terá começado efetivamente nos anos 90 em 1989 foi quando foi feito o tal trabalho de digitalização da cartografia com a Câmara de Lisboa que ainda hoje está lá esse DNA ainda permanece e nem a base da cartografia de hoje naturalmente atualizada revista sempre sempre trabalhada nós consideramos em termos históricos que o nosso primeiro CIG foi em 2001 o Interacqua e nessa altura já nasceu com interface portanto nós já temos aqui 20 anos de interface entre os dois sistemas de trabalho de muita experiência usar estes dados vou passar agora também rapidamente àquilo que todos conhecem de uma maneira ou de outra esta é a visão do que nós podemos ter em ambiente normalíssimo em ambiente de gente interacqua portanto a janela dos locais de consumo não é mais do que uma série de atributos para todos os locais abastecidos pelo ramal que estamos a consultar temos aqui também uma janela que nós chamamos ramal sistema de clientes que é uma janela de que congrega informação customizada a cada entidade cada entidade pede ao seu fornecedor de SIG ou um fornecedor de portanto aos sistemas de informação que pertence nós vimos isto que fosse compilado uma série de informação que nós necessitamos em função destes dados nós ainda conseguimos fazer análises indiretas que nos identificam situações mais específicas de potenciais incoerências ou incoerências efetivas temos também o normal a normal janela de contadores portanto todos os contadores associados aos locais instalados do ramal em consulta estão aqui disponíveis os dados que pedimos para estar disponíveis para consulta temos também um muito comum os tais serviços quando estamos a consultar um ramal no caso específico da EPAL são os serviços de assistência domiciliar e pedimos seis meses para trás todos os serviços executados há menos de seis meses e todos os serviços programados seis meses para a frente naturalmente no nosso caso é o que pretendemos cada um parametriza da forma que for mais importante temos aqui também um separador que foi o último que nós pedimos que é o output de uma análise de ramais por trás está uma rotina que compara as bases de dados 5 com a base de dados de CRM do Aquamatrix e em função dos parâmetros que definimos das análises que foram programadas ele indica se o ramal está ok ou sem algum problema que temos que analisar fiz aqui uma análise e pronto isto é só os ramais de consumo especificamente que estão a ser aqui analisados e como podem constatar a maior parte deles estarão ok estarão no verde mas já temos ali uma série de situações que já carecem da nossa atenção portanto normalmente eu faço por termos isto sempre na zona dos 600 e tal 700 periodicamente vamos olhando vamos vendo o que é que se passa e tentando baixar quando estes valores começam a se tornar incontornáveis nós temos que definir campanhas de levantamento de campo para poder limpar os problemas que existem claro estando aqui está em mapa tal história portanto o mapa cresce rapidamente podemos mapear e ter isto disponível a qualquer momento e até inclusive os colegas que estão em campo se ganham esta informação conseguem destacar está aqui um ramal com problemas vamos ver se podemos ajudar de alguma forma a identificar o que é que se passa o último separador é o dos processos de abastecimento ou processos de libração ou das redes perdiais não é recente não é de início também o interface não tinha numa fase inicial foi um apureiro intermédio e não é mais do que através da codificação dupla de ano com o número sequencial do processo de abastecimento ou do processo das redes perdiais associado a este ramal portanto aqui é carregado o número do processo que deu origem à construção deste ramal este ramal foi construído ou reconstruído no caso das substituições e em Lisboa cada vez acontece mais os prédios são no milito e são perfeitos portanto e nós rapidamente sabemos a situação em que ele se encontra no Aquamatrix e muitas vezes estes ramais no dia a dia são os que nos geram mais dúvidas sobre em que estado é que eles estão exatamente portanto se criam o processo de remodelação uma forma muito resumida visualmente achamos que o nosso ramal SIG já é mais ramal a Comatrix há muito tempo do que propriamente ramal SIG portanto é aqui que nós vemos que podemos trazer um outro sistema para dentro da unidade geográfica a ferramenta de SIG consegue integrar e consegue mostrar a informação que pretendemos dos outros sistemas e pronto e facilitar a vida de vários serviços de uma forma transversal isso no início isto tornava as aplicações um pouco lentas porque não era nos primeiros anos se calhar há 17 anos apesar isto pesava e sentia-se atualmente as situações informáticas evoluíam e se torna-se cada vez mais rápido adicionalmente também existem outras funcionalidades como a tal comunicação da suspensão as programas de remodelação a gestão dos próprios roteiros e da toponímia pode ser feita em paralelo pelos dois sistemas passando ao exemplo que eu tinha referido da análise de risco como todas as AGs cada vez mais têm e tem sido alunos para isto nós fazemos a análise de risco das nossas infraestruturas esta é a nossa matriz de segunda geração para a rede de Lisboa na componente de risco portanto como é costume que serve como é normal para que seja possível identificarmos as condutas de acordo com os critérios que definimos se encontram em riscos para podermos tentar renová-las basicamente é isto com a maior variedade possível identificando onde elas se encontram vou destacar a questão da componente da consequência que nesta nossa matriz de segunda geração incide essencialmente na quantidade de clientes equivalentes que ficam sem água quando acontece uma avaria portanto isto é uma análise feita pelo conceito de suspensão portanto é isto que nos define que nos dá portanto a criticidade máxima ou mínima na consequência de uma avaria é a quantidade de clientes naturalmente acho que é óbvio perceber que o interface dá uma ajuda muito prática porque ao estarem os ramais que isso só vos quer mostrar cada variante de cor equivale a uma suspensão de rede e significa que sempre que há uma avaria em qualquer um daqueles troços todos os clientes que estão naquela suspensão vão ficar sem serviço mesmo que eu tenha um ramal que esteja ligado a uma conduta nova uma extensão PAID que foi instalada na semana passada se eu tiver uma suspensão que basta ter um troço que possa vir que tenha alta probabilidade de falha eu também vou sofrer portanto com base nisto nós fazemos esta nossa suspensão a suspensão nesta fase nós fazemos ela cá fora portanto a série em paralelo mas é um porque a nossa matriz é recente esta segunda geração estamos a trabalhar e a testá-la mas é um processo que pode ser inserido dentro dos próprios ciclos portanto as ferramentas permitem isto a suspensão pode ser uma entidade virtual pode ser uma tabela que faz a relação entre o ID ou IP de cada troço e um código único e a partir deste código desta relação nós conseguimos agregar toda a informação que pretendemos para fazer os nossos cautos aqui só a título de curiosidade portanto nesta especificamente nós tínhamos na questão da é a sensibilidade que dá mais peso aos clientes os clientes normais valem por um aos outros clientes nós adicionamos um peso extra para podermos tornar portanto a suspensão mais crítica no que respeito à consequência agora voltando aqui à última fase para falarmos um bocadinho do ramal de ligação portanto nós estamos aqui nós viemos na nossa apresentação anterior do mundo todo e aqui estamos a focar a focar a focar só mesmo num pontinho de tudo o que é este universo gigante de SIG dos TRMs de tudo o que é possível vamos nos exigir aqui o que é o que é essencial nesta ferramenta específica que a minha apresentação foca que é o que é os interfaces entre o interface entre dois dos principais sistemas das entidades gestoras que é este este pequeno troço que faz a ligação entre a nossa rede de distribuição e o cliente é por aqui que nós distribuímos água e temos que dar uma particular atenção a esta situação para que isto funcione portanto temos que garantir que o ramal está na localização certa isto é óbvio para toda a gente não é? Temos que garantir que além de estar na localização certa ele tem um código tem a tal chave primária que a entidade define como é que vai funcionar pode ser o código se entender mas ele tem que estar carregado em SIG e tem que estar carregado também no CRM e ambos têm que comunicar tem que ser possível associar o ramal à conduta como é natural seja uma associação por atributo seja uma associação geométrica seja por aproximação seja como for tem que ser possível fazer esta associação e se possível também manter o estado operacional o ciclo de vida do ramal atualizado se está em claração se está em fora de serviço se entretanto já foi desativado e ainda continua cadastrado tem que se ter atenção a esta situação fazendo uma abordagem no âmbito respeito ao ciclo de vida estou a falar de ramal de ligação mas isto naturalmente aplica-se a toda a qualquer infraestrutura portanto no caso de APAL o serviço de SIG e de cadastro encontra-se na direção de gestão de ativos é das áreas a informação cadastro de infraestruturas não há nada mais transversal analisamos qualquer pirâmide de processos ter um bom cadastro saber onde temos as nossas infraestruturas é a base é a base da pirâmide é a base de tudo portanto podemos dizer que qualquer uma das fases impacta ou tem impacto na informação das nossas infraestruturas neste caso específico da minha apresentação falando do ramal de ligação as obras adicionam novos ramais a operação do dia a dia das redes leva os estados dos ramais possam ser alterados abertos fechados as atividades de manutenção alteram as suas características porque tiram substituindo total ou parcialmente às vezes até os mudam de sítio por necessidades por constrangimentos locais quando o ramal atinge o seu ciclo de vida a sua alteração se fica no subsolo se é desmantelado se fica parcialmente se pode ser usado depois posteriormente para fazer relanings para passar de cabos de telecomunicações há uma série de possibilidades que têm de ser portanto registadas que queremos estar a criar por fim da informação toda esta diversidade implica também múltiplos serviços que entram no processo ou seja aumentam contornando a complexidade do sistema cada vez maior porque se tenho se tenho atividade ou se tenho intervenções nos ramais de negociação ao longo de todo o ciclo de vida é porque tenho muitos serviços também a intervir aqui manutenção engenharia serviços comerciais portanto isto significa o quê? que além de que todo o processo constante no ciclo de vida está sempre a gerar dados e informação além de que nós também produzemos junto com os colegas sempre que é possível encontrem encontrem sempre encontrem qualquer erro um capacete que não bate com a informação que eles têm nos estábulos ou se conhecem a zona e aquele ramal está incorreto nós podemos sempre comunicar-nos seja de que forma enviem-nos a informação para podermos atualizar o ramal e colocar-nos sítio certo manter a informação utilizada com todo este processo com o ciclo de vida long e envolvendo tantos serviços não é fácil fácil é complexo tem que ser feito tem que ser estruturado e tem que ser e tem que ser definido e eu vou pronto aqui salientar o que entendemos na EAPAL ter sido o mais importante e continuar a ser o mais importante a nível da construção ou seja a renovação a utilização de novos ramais que aparecem em redes novas ou em redes existentes com a construção de novos prédios ou reconstrução de edifícios foi e está a ser e sempre a melhorar os circuitos e o próprio formato das telas finais isto é essencial para que a informação venha portanto a informação não é só o desenho no caso dos ramais tem que subir sempre tabelas complementares que nos forneçam toda a informação necessária para que o ramal fique bem cadastrado em si mas fique bem ligado à matriz isto é importante para que toda esta ferramenta continue sempre a funcionar a manutenção no caso dos serviços de manutenção que fazem dezenas não sim centenas de trabalhos mensais de substituição a reparação e detecção de incongruências no terreno nós já há muito tempo tentámos várias soluções mas optámos aqui por uma solução que é híbrida portanto é tudo digital mas neste momento não recebemos papel o funcionamento é todo digital portanto está tudo em arquivo mas são desenhos que têm uma base manual são os desenhos simplificados que os colegas tomam as notas e enviam-os o mais rapidamente possível para que os ramais estejam sempre atualizados em si ou mais atualizados possíveis 100% atualizado é difícil do nosso lado sempre que estamos a atualizar um ramal e a informação que a manutenção ou a engenharia as obras este ramal está ali está desativado pode desativá-lo em si e nós vemos que o sistema comercial nos diz estão lá dois contratos ativos há qualquer coisa que não está bem portanto embora os serviços comerciais como podemos ver em nível de si a informação está disponível para toda a gente mas muitas vezes as pessoas também têm cada serviço tem o seu corte e o seu foco os recursos são cada vez menos as pessoas têm que focar a atenção nem sempre estamos todos à alerta para todos estes pop-ups que tudo nos aparece à volta não é humanamente possível mas o nosso compromisso com os serviços comerciais é sempre que há um ramal nestas condições e aparecem muitos que devem calcular imediatamente nós vamos ao atual este ramal não está coerente com o Aquamatrix vejam lá se conseguimos perceber o que é que se passa há eles que tentamos imediatamente é uma questão de ajuste do Aquamatrix há outros temos que ir para campo perceber exatamente o que é que está acontecendo vou-vos dar aqui os exemplos de desenhos simplificados este é um desenho de um ramal que foi desativado a base é SIG portanto separarem estes desenhos este é um desenho de um ramal que não estava cadastrado e veio cadastrado com informação alfinimérica para nos dar apoio mais uma vez uma situação duas vezes híbrida a base é SIG as notas são manuais o formato é um PDF portanto isto este aqui não é propriamente um ramal mas isto é em cima de uma base SIG com um PowerPoint com as próprias ferramentas que o Jenteráqua tem e qualquer ferramenta tem do draw básico escreve-se em cima o que é preciso assim a base é sempre a mesma que nós tentámos e os colegas também aderiram que é usem o SIG para fazer estas comunicações significadas a vossa base para tomar notas é o SIG e quem trabalha em SIG isto é meio caminho andado para correr bem porque SIG é o que a gente vê quando chegamos sabemos o que estamos a olhar e sabemos exatamente o que temos que mudar portanto e isto é um processo digital pseudo-digital mas chega-nos sempre através de um portal estamos sempre sempre é uma máquina que tem que estar sempre a funcionar o erro é detetado e sempre a olhar para os dois sistemas nós estamos em SIG a atualizar e sempre a olhar para a interface sempre a olhar para a matriz e perceber se as coisas batem certo ou não ou se precisamos de levantar há muitas questões que a gente tem dúvidas mas precisam de levantamento de campo para poder efetivamente acabar com as questões no que respeita à construção de novos ramais aqui estou-vos a mostrar também neste caso até é um print do EBC que já não é um print do desktop mas os colegas que vão construir o ramal isto é um excerto do relatório de intervenção da construção da construção do próprio ramal que tem mais informação alfanumérica mas onde eles sinalizam nós usamos o sistema amarelos e vermelhos o ramal foi construído aqui está ali ali são dois ramais que foram construídos um de hidrante um de marco de água o outro normal aqui já é o que nós chamamos já não é propriamente um desenho simplificado é uma tela provisória que são telas intermedias antes de chegar ao desenho final já com algum trabalho que nos permite carregar os ramais em si o número o código de software primário o código patrimonial como a gente lhe chama que faz a ligação ao sistema de clientes é visto por nós como somos realmente ruas provisórias nós consultamos o Aquamatrix e identificamos cada ramal se tivermos dúvidas tentamos tentamos não colarmos para os colegas para perceber o que é mais importante agora para fecharmos já vai longo essencialmente as principais conclusões depois de tanto tempo de termos este interface aceder à informação de clientes e ambientes a informação comercial dos clientes locais é uma mais-valia não há aqui como contornar o processo é importante ter suporta muitos processos apoia a manutenção da informação em si temos que ter especial atenção a esta questão do ramal o ramal de ligação precisa de mais atenção da própria conduta porque ele próprio tem uma particularidade faz a ligação a outro sistema temos que ter uma atenção constante e especial a estes pequenos troços de rede que fazem a ligação ao nosso cliente e o interface portanto como pudemos ver na apresentação da Catarina a ligação os dados que podem vir do sistema de clientes para todos os dashboards globais para todos os relatórios só estarão consistentes e só poderão ser utilizados se nós tivermos aqui esta esta informação na origem devidamente cadastrada e devidamente carregada e validada e já não falo na modulação matemática no apoio à análise de perdas e ao controle próprio controle de perdas a questão de termos o ramal bem cadastrado e bem validado é essencial para tudo e chego aqui ao fim da minha apresentação espero que tenha conseguido transmitir como é que temos como é que ao nível mais operacional mais real o tratamento de informação que temos trabalhado na Epaula e estou ao vosso discorso para qualquer questão verdade Obrigada Célia pela apresentação e pelo detalhe também eu como focaste a tua apresentação na interface CIG e CRM e de saber de nós que em qualquer interface mas há sempre uma das questões principais tem a ver com entre aspas a desconfiança sobre a atualização de informação sobre a integridade da informação ou há algum fator ou seja e tendo a ação comercial neste caso e a área geográfica e a competência geográfica neste momento em particular há outras interfaces aqui obviamente por trás mas como focaste nestas duas houve algum fator terminante para que ela fosse adotada ou seja para que contribuísse para o sucesso dela quer do ponto de vista comercial comercial em particular e do ponto de vista do sistema de informação geográfica não sei se é assim o que é importante e é sempre importante para que funcione ela está a garantir que a informação esteja correta seja o mais completa possível ou mais fiável não há como contornar isso e aí é uma questão cultural eu acho que mais que assim infelizmente nós já temos conhecedores que nos conhecem as ferramentas elas já estão lá todas não há aqui e mais e podemos parametrizá-las e pô-las mais ao nosso gestal as empresas funcionam de maneiras diferentes nós temos alguma particularidade porque foi aqui que nasceu o Aquamatrix portanto nós que estamos na EAPAL navegamos muito bem no Aquamatrix e se às vezes há colegas de outras empresas que não entendem bem isso para nós é muito fácil entrar no Aquamatrix também saber quase tudo portanto às vezes os colegas da comercial não usam se calhar tanto o SIG como usariam de outras empresas mas é porque o Aquamatrix nasceu aqui e até eu própria eu entro eu conheci primeiro o Aquamatrix que o SIG e embora seja um sistema que não seja um dos mais sexos não é? talvez há sistemas mais baseados em Windows mais bonitos à vista mas é um sistema extremamente potente e que conseguimos navegar e andar dentro e mais e tem links para o próprio SIG nós estamos em várias janelas do Aquamatrix e se queremos verificar o SIG nós entramos e vamos e vamos verificar se é mesmo aquela situação mas é a cultura é garantir e é um trabalho mais que tecnológico é dentro da empresa manter isto ativo temos que receber informação informem-nos digamos temos que manter estes circuitos sempre, sempre, sempre a funcionar portanto é assim é muito básico não há cá as cerejas muito pouco grandes segredos não há grandes segredos é mesmo trabalho de base é manter isto sempre a funcionar e quando um alerta e as coisas não estão a correr bem ou passa-se qualquer coisa é quando a cadência de notificações ou desenhos começam a baixar aí geralmente ou acontece ou alguém entrou de baixa já nos aconteceu o colega que fazia entrou de baixa e não houve capacidade de substituir está-se a perder informação portanto é estar sempre atento isto tem que se manter porque a rede é dinâmica portanto as alterações têm que existir se isso não estão a ser comunicadas a qualidade de informação está-se a perder Muito obrigado Sela com certeza vamos termos oportunidades de se questionar sobre esta questão sobre mais tarde a seguir eu passava se calhar já passava já a nossa oradora seguinte Elsa Ferreira ela é licenciada em engenharia civil na frente de estruturas e construção é técnica superior nos serviços municipalizados de água e exalimento de sintra no departamento de planeamento de projetos e obras desde 1999 exerce desde 2004 a função de computadora dessa secção de sistemas de informação geográfica tendo como principais objetivos a evolução tecnológica e funcional do CIGO a consolidação de contínuos e a organização da temática de base e de negócio com a vista da produção da informação de apoio à decisão é desde 2008 também formadora interna no CHMAS na área de sistemas de informação geográfica com potências técnicas e pedagógicas com certificação de capo e FP com particular apreço para esta sessão e eu aqui faço minha culpa por não ter referido na célula de facto a célula também é membra do ministro da SESI em particular apreço por esta sessão contínuo dizia eu desempenhou a Elsa desempenhou também funções de vice-coordadora da Comissão Especializada de Sistemas de Informação em 2014 e 2018 e sem mais Elsa em frente Muito obrigada Inicio a sessão por agradecer o convite à PDA à comissão e vou dar início à minha apresentação penso já estejam a ver a tela partilhada o tema é a normalização de procedimentos de cabo nos SEMAR de Sintra eu dividi a apresentação em duas partes uma primeira parte de enquadramento do Conselho dos SEMAR e do Dário do Sigo dentro dos SEMAR de Sintra e depois uma segunda parte que é o foco do fundo da apresentação que é a normalização presente de Cato no fundo como decorreu qual for a nossa motivação quais foram os problemas encontrados e quais são as vantagens de termos feito este este processo portanto os SEMAR de Sintra são um serviço público de autonomia administrativa financeira e técnica a sua área geográfica de atuação é o Conselho de Sintra que tem cerca de 320 quilômetros quadrados temos cerca de 400 mil habitantes aproximadamente com base no censo de 2011 e temos uma densidade populacional de 1400 habitantes por quilômetro quadrado o Conselho tem duas formas em termos de população está dividido não está dividido uniformemente temos ali como se consegue ver aí na imagem temos a parte urbana muito ligada ali à motivação de circulação na IC19 e na linha férrea portanto ali uma grande parte da população cerca de 75% e depois os outros 25% são distribuídos pela zona que nós chamamos aqui a zona rural onde aí são mais pequenas aldeias e a população é muito menor Os mais Sintra as suas principais atribuições é a reserva e a distribuição de água para o abastecimento humano depois temos a drenagem tratamento e o tratamento destino final das águas residuais urbanas mais recentemente portanto desde nós fizemos 75 anos como viram ali na parte inicial da apresentação mas ao longo desses anos foi sempre estas duas principais a parte da abastecimento de água e da drenagem de águas residuais domésticas o nosso negócio digamos assim e desde 2010 temos a parte das águas residuais polviais e há menos tempo há cerca de mais ou menos 5 anos temos a parte dos resíduos urbanos portanto a recolha e o transporte dos resíduos urbanos em termos da área do SIG a área do SIG está dentro do departamento planeamento e projetos na divisão de projetos temos somos cerca de 6 colaboradores a trabalhar já fomos já fomos 10 depois por vários motivos os colegas foram saindo e infelizmente no próximo mês vamos ter mais dois portanto são cerca de dois topógrafos eu e mais dois técnicos superiores na área da geografia e mais dois desenhadores mais um desenhador desculpa vai entrar a hora dois em princípio em maio que nos fazem muita falta para manter e para atualizar o cadastro porque isso é essencial conforme foi dito pelo colega temos aqui o conselho Sintra conseguimos ver os elevatórios e as estações elevatórias representadas e a rede digamos em alta do conselho são cerca os condutas são cerca de 1825 quilômetros no conselho temos 53 reservatórios 33 estações elevatórias temos 91 mil clientes e perto de 67 mil são mais na parte das águas residuais temos 1022 quilômetros de coletores a zona sudeste do conselho como se consegue ver pela imagem não somos nós fazemos um tratamento nós tratamos toda a parte norte e o oeste o conceito temos as nossas hectares são 16 hectares e temos 158 mil clientes ligados à nossa rede de drenagem nas águas poluviais pelo motivo que disse há pouco temos menos tempo essa responsabilidade apenas temos cadastrados os 160 quilômetros estamos num processo de ataliação de cadastro poluvial com base nos notiamentos que temos no arquivo estamos a consultá-los um a um e tirar essa informação porque essa informação chegava ao Smart Sintra mas não era cadastrada porque essa responsabilidade não era nossa e portanto mas era arquivada juntamente com o resto das redes e portanto agora estamos a ir buscar esses doteamentos e estamos a cadastrar e certamente vai ser necessário depois também ir ao campo e a nossa topografia também é uma componente importante porque vai muita da informação de redes águas residuais poluviais é trazida pela topografia temos também no SIG os pontos de deposição dos resíduos sólidos urbanos portanto isto é o que nós chamamos a nossa informação principal porque no fundo é a nossa informação de negócio depois temos a informação auxiliar destaquei algumas esta é a nossa mais recente o nosso recente desenvolvimento foi o registro das áreas copiadas e de servidão dos mares com o comprovativo da conservatória de registro pedial anexado em PDF ou seja nós colocamos em SIG todas as áreas de conservidão e de expropriação com base em processos que existiam arquivados no nosso gabinete jurídico colocamos os nossos atributos principais que são mais importantes para a consulta dessa informação e depois quando no nome multimédia quando carregamos no nome multimédia temos o link para no fundo a folha propriamente dita da conservatória onde está toda a descrição e o comprovativo que existe temos também o registro de distanciamento para todas as várias entidades APA, REN, RAN infraestruturas de Portugal etc também com o PDF do documento temos a base geográfica dos edifícios que foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estatística onde temos em cada edifício o número dos alojamentos de cada edifício temos o cadastro de algústico as parcelas dos terrenos públicos também muito importante quando queremos construir algum reservatório uma instrução de laboratório portanto devemos consultar o cadastro e verificar se existe no local onde queremos ali por perto alguma parcela de terreno público e se possamos estar a adquirir e fazer esse procedimento de aquisição dos terrenos temos as áreas urbanas de género ilegal temos os loteamentos cartografia altimetria portanto o resto é uma informação muito generalizada muita desta informação é necessitada pela Câmara Municipal e só com toda esta informação conseguimos dar resposta eficiente e muitas vezes com grande rapidez a quem necessita a mais valia do SIG é sem dúvida as suas interligações portanto só assim conseguimos ter respostas e ter conclusões para dar apoio à decisão temos o SIG dos mais Sintra está interligado neste momento com o sistema de informação do sistema de gestão de clientes local matrix tal como a Célia acabou de explicar tendo o ramal como chave de ligação com a topografia com a aplicação Galileu com as perdas de água portanto com o internet também uma aplicação envolvida à nossa medida digamos assim mas que com os colegas que estão nessa área que trabalham temos disponibilizamos toda a informação do SIG para os nossos colegas portanto dentro da entidade através do portal de informação de cadastro para todos os SMAS temos também estamos ligados com a gestão integrada de projetos isto é uma é um arquivo técnico dos projetos existentes nos SMAS e nós estamos interligados portanto se conseguimos estar num projeto e se quisermos saber a área que aquele projeto de intervenção daquele projeto ele passa-nos automaticamente com o SIG e ao contrário também é verdade estamos no SIG e quer saber os projetos que determinada área conseguimos saber uma listagem dos projetos daquele ponto e também ligados com a gestão da ordem dos serviços através do GECOM e agora no fundo o foco da apresentação a normalização dos procedimentos de CAD portanto estamos preparamos os ficheiros de CAD ou fizemos todo um processo de preparação dos ficheiros de CAD para eles falarem diretamente do SIG vou agora passar para a segunda parte onde vou dizer onde vou falar deste procedimento primordialmente tudo o que é isto de normalizar se formos a fazer uma pesquisa encontramos muitas definições muitos autores com a sua perspetiva penso que esta é a melhor para a apresentação em causa quando normalizar significa regulamentar uniformizar elaborar normas e regras com o fim de obter regularidade de critérios e padrões que facilitem as relações e os domínios da técnica e da comunicação portanto no fundo temos muita informação é preciso simplificar é preciso organizá-la de maneira a tornar os procedimentos mais fáceis motivações para a normalização as motivações não foi um dia que a equipa se lembrou que vamos fazer isto obviamente foram muitos anos digamos de algum sofrimento e de muito tempo perdido com a receber projetos e a receber telas finais de muitos gabinetes de projeto e cada um fazia e trabalhava à sua maneira cada um tinha as suas prioridades e nós tínhamos depois verificar toda essa informação e colocá-la em si portanto a motivação sem dúvida foi uniformizar os desenhos técnicos produzidos pelos diferentes projetistas e entidades simplificar os processos de produção unificando as características dos diversos objetos e permitir uma fácil identificação substituição e uma manutenção facilitar o processo de validação dos projetos quando eram rececionados desenvolvendo metodologias explícitas e harmonizar a harmonização de diretivas e documentação técnica publicada portanto todo este processo de normalização tem como base as normas portuguesas e os sistemas desafios da implementação nossos desafios tentamos fazer um esquema para ver para tentar quando se começou tínhamos uma breve noção onde estávamos a colocar mas depois com o desenvolvimento obviamente com o pormenor é muito que torna-se mais complexo do que aquilo que nós estávamos a pensar mas ainda bem que não sabíamos tudo no início porque se não tínhamos perdido logo a força e a vontade portanto temos ali a organização portanto temos a nossa espaço a nossa informação em rede temos uma definição de hierarquias e uma nomenclatura de faixas e depois temos as peças escritas e as peças desenhadas obviamente o foco da normalização dos procedimentos está muito virado para as peças desenhadas portanto temos uma série de assuntos que vamos tocar do leir aos estilos de texto aos estilos de petagem aos layouts portanto aos legendas à simbologia portanto um sem número de assuntos que temos que normalizar para que os processos venham corretamente não venham corretos os corretos estavam mas não estavam eram todos feitos da mesma forma eu vou começar vou focar em alguns destes pontos penso que são os mais importantes vou começar aqui pela nomenclatura das pastas portanto é necessário ter a organização da estrutura daquilo uma boa prática uma estruturação da informação em níveis hierarquicamente e metodicamente pré-selecidos esta parte devo dizer que nos mais já estava medianamente organizada portanto não foi um começado do início e a nomenclatura dos ficheiros portanto devem respeitar uma estrutura bem definida de forma a garantir que não existam dois ficheiros com um contínuo distinto ou respeitantes a tempos diferentes e que estejam definidos com o mesmo nome temos um manual de procedimentos este documento é muito importante no fundo é um guia de referência onde estão todos os procedimentos e todos tudo o que é definido em termos de normalização está aqui é um bocadinho entregar-se como uma bíblia onde nós seguimos e portanto tem tido várias versões ao longo dos tempos ao longo dos últimos 10, 11 anos tem tido várias versões ele como foi feita a primeira versão e como foi terminada a primeira versão foi aprovada em assembleia municipal e portanto ganhou ali uma força de lei e posteriormente foi adexada aos cadernos de encargos das obras que estão às empreitadas e para os projetos que são feitos que são partidos mais é muito importante depois vou explicar mais à frente também mas é muito importante controlar as versões deste documento vou tocar agora no outro ponto a simbologia este processo esta parte da simbologia foi um processo foi muito trabalhoso ou seja foram organizadas bibliotecas de simbologia em formato de WD com conteúdos normalizados e em conformidade com as diversas normas relacionadas com os projetos de alcançamento aqui pus um exemplo na imagem de cruzetas por exemplo onde está a zero que é o diâmetro e o número de cruzetas por exemplo para um esquema de nós ou para na descrição um esquema de nós portanto essa parte é a parte que quem faz vai modificando portanto não tem que mexer na descrição apenas colocar o diâmetro o pen e o número de projetos daquele esquema de nós que está a desenhar portanto cada símbolo é um bloco e esses blocos depois é que são utilizados na parte do desenho nomenclatura de layers isto é muito importante porque existiam projetos que nos chegavam toda a informação no layer zero como havia projetos que nos chegavam com muito muito pormenor e cada pormenor era um determinado layer e estava escrito de uma maneira nem sempre muito clara e nós andávamos sempre de volta a tentar perceber o que é que vinha na peça desenhada portanto segundo a norma a estrutura definida para a nomenclatura de layers dividido-se em campos de preenchimento obrigatório e campo de preenchimento opcional com posicionamento estático e um número de caracteres fixos em cada espaço aqui é só um exemplo portanto esta nomenclatura de layers vem depois refletida nos templates o que é que são os templates são um ficheiro e um modelo que inclui o conteúdo desenhado as folhas pré-configuradas e a nomenclatura de layers pré-estabelecida consoante a especialidade do projeto e outras configurações pré-sunidas evitando desta forma a necessidade de ser criada manualmente essa informação a cada novo desenho os templates são diretamente relacionados obviamente com o setor das águas e saneamento e portanto também respeitam o decreto parlamentar número 2395 23 de agosto toda esta informação toda esta informação que vem aqui é fornecida ao projetista ou seja quando o projetista concorre ao empreiteiro já sabe há um anexo que é dedicado a esta parte da normalização no caderno de encargo portanto já sabe vai ter que respeitar estas regras e depois numa das primeiras reuniões com a firma que ganhou o concurso é dado o que nós chamamos um kit de apoio onde tem os ficheiros com os templates com o manual de procedimentos portanto vai tudo definido as legendas a cotagem as linhas a simbologia os leiros as tramas vai tudo definido nessa informação que é cedida às firmas resumindo aqui o desafio da implementação portanto o desafio foi identificar todos os elementos possíveis passíveis de surgirem nos projetos definir qual o grau de informação ao constar numa estrutura de leias não ser nem demasiado detalhe para não ficar muito pesado nem pouco detalhe e portanto havia pouca informação e podia-se não contemplar algum tipo de informação que o projetista quisesse colocar no desenho contemplar soluções para cobrir exceções portanto foi no fundo aquilo que eu estava a falar alterar métodos de trabalho e sim uma grande luta não só externamente mas também internamente cada pessoa tem a sua prioridade e acha que a sua é a melhor para facilitar a implementação criamos o que tal equipe de apoio que eu estava a falar que prenecemos às firmas assim como um vídeo de referência rápida que temos aqui um exemplo portanto no fundo é uma folha a 3 dobrada ao meio portanto são páginas A4 onde tem ali os principais os principais símbolos e as principais regras definidas no fundo para não exigir sempre que queremos saber mais um pormenor temos que ir ao guia de referência rápida podemos consultar este não temos que ir ao manual procedimento e podemos consultar este guia de referência rápida como é que é o fluxo da informação ou seja tal como eu disse no início de cada empreitado é funcido este tipo de apoio é identificado por parte da firma com quem contactamos e com quem falamos do lado de lá assim como nós vamos a conhecer quem vai ser responsável por acompanhamento do lado de cá e do lado da norma da norma casa que vai ser se tiverem alguma dúvida se precisarem de ser criado mais um layer que por algum motivo não está na lista etc portanto eles falam connosco e se for preciso de alguma formação também as damos depois os projetos são realizados os ficheiros de CAD são realizados pelos projetistas pelos empreiteiros e vai e chega a informação e é validada os contidos é feito um relatório pode ser positivo ou negativo obviamente eu a seguir vou falar da validação dos conteúdos e dos relatórios se o parecer for positivo o item que está no que faz o pagamento por exemplo numa tela final numa obra ou o final o pagamento final ali do projeto é executado portanto damos seguimento e está tudo bem ficamos com a informação se não tiver correto é dado um parecer negativo é enviado o relatório e volta novamente aos projetistas para eles darem para lerem para lerem para lerem e para corrigirem e volta para nós na segunda versão dos dados realização dos conteúdos Elsa para chamar a atenção ao tempo está bem está bem obrigado a utilização de layers normalizados não implica que estejam utilizados para apresentar os elementos corretos portanto é preciso uma análise a análise dos conteúdos é um processo mais moroso em todo este processo e consoante o tipo e dimensão do projeto há aqui várias maneiras de atacar o assunto ou isolando ou vendo layer a layer ou isolando por grupos de layer ou isolando por grupos de layers obrigatórios os layers obrigatórios no fundo são os layers do negócio são criados mecanismos de validação quando os projetos são muito grandes é feita uma amostra quando e é também imposto alguns limites de aceitação normalmente no SMAG o que nós utilizamos no SMAG é os que são de layers obrigatórios têm par corretos os outros temos uma porcentagem que permitimos digamos algum erro ou alguma diferença em relação às normas impostas após a validação do projeto é emitido um relatório com a identificação das não conformidades e é enviado à firma e fazemos sempre sugestões de melhoria das duas práticas a utilizar podemos concluir que a normalização de leis e formatos de projetos internos isso é a maior vantagem portanto o maior benefício a aplicação de boas práticas de desencade a diminuição do tempo de análise e a facilidade de integração no SIC já terminei espero que seja um motivo de tenha dado vontade quem não iniciou este processo de iniciar não é difícil mas é muito moroso e são muitos pormenores esperem que não fiquem como esta imagem nós quase ficamos neste estado mas felizmente já melhoramos obrigado eu fazia só uma questão muito rápida e queria ter uma resposta rápida sendo respeito a este trabalho de normalização com os projetistas achas que criou alguma escola ou eles apenas compram isto para vocês ou sentes na nossa sensibilidade a este assunto temos penso que está existem as duas coisas existem projetistas que aproveitaram esta normalização e daí para a frente começaram a utilizá-la mesmo para outras entidades uma vez que no fundo modificaram a sua forma de trabalhar outros não tanto portanto trabalham porque são obrigados a empregada sobre a entidade não são obrigados para trabalhar com os cacins mas continuam a utilizar os seus layers e depois no fundo quando é para nós com o layer do translator eles fazem ali a correspondência dos seus layers para este e para os nossos e só falam ou trabalham connosco mas houve muita gente a aproveitar esta informação até porque temos vindo de vez em quando recebemos pedidos de formação e nós na altura deslocávamos às firmas agora não podemos e nem podemos receber ninguém mas recebemos aqui os colegas desenhadores e damos essas pequenas informações para que seja mais fácil começar este processo isso significa que nem todos tiveram que levar porrada como os da imagem não? não, nem todos mas alguns lá obrigado Elson e passávamos já para o João Abreu ele é licenciado em Geografia Aprendimento com a Universidade do Minho e Mestre em Gestão Oriental e Ordenamento do Território tem uma pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica e a Gestão de Reabilitação de Infraestruturas Hidráulicas iniciou a atividade profissional em 2007 em diversos gabinetes de engenharia tem desempenhado funções de análise de projetos PPM e Sistemas de Informação Geográfica em 2009 ingressou nos serviços municipalizados de assentimento básico de Rio de Castelo um técnico superior de si integrando uma em 2020 ingressou na Águas do Alto Minho sendo responsável para a área de sistemas de Informação Geográfica que integra a Direção de Engenharia e Gestão de Ativos Paralelamento colabora com diversas instituições de ensino no âmbito da difusão e integração de ferramentas de Informação Geográfica João força Olá bom dia muito obrigado espero que já estejam a ver a minha tela julgo que sim obrigado muito obrigado em nome das Águas do Alto Minho o agradecimento muito especial à PDA e à Comissão por este convite pela oportunidade também de mostrar aqui um pouco daquilo que tem sido o nosso trabalho ao longo dos últimos meses muito concretamente no âmbito de um conjunto de projetos de eficiência hídrica dos nossos sistemas e da utilização dos sistemas de Informação Geográfica como suporte ou como conjunto de ferramentas suporte a estes trabalhos eu começaria esta pequena apresentação com uma breve apresentação das Águas do Alto Minho que são desde janeiro de 2020 a entidade gestora responsável pela exploração do sistema de abastecimento de água e drenagem de águas residuais a sete municípios do distrito de Viana do Castelo são eles Arcos de Valdevez Caminha Ponte de Lima Paredes de Cora Valença Viana do Castelo e Vila Nova de Serveira sete concelhos com 205 mil habitantes distribuídos por 1600 km² e 216 freguesias o que demonstra desde logo uma enorme dispersão territorial e que justificam em parte estes valores que eu aqui coloco para demonstrar o nosso sistema relativamente ao abastecimento teremos neste momento 3.900 km de redistribuição das Águas do Alto Minho 307 reservatórios sendo eles 140 das Águas do Alto Minho e 167 das Águas do Norte 122 estações elevatórias uma área de cobertura de 92% isto tudo para chegarmos aos nossos 106 mil clientes ativos que temos neste momento em relação à rede de renagem a título de curiosidade temos também 1600 km de rede em baixa 65 hectares 25 das Águas do Alto Minho e 40 das Águas do Norte 291 estações elevatórias e uma taxa de cobertura próxima dos 65% O valor que vos mostro aqui na parte inferior desta imagem estes 45,4% é a porcentagem de água não faturada que as Águas do Alto Minho reportaram em 31 de dezembro de 2020 e é como todos sabem um valor muito grande muito alto que concentra toda a nossa atenção a atenção das Águas do Alto Minho para rapidamente invertermos este valor e reduzirmos efetivamente esta água não faturada e para isso temos um problema e tínhamos e temos este problema os tais 45,4% de perdas de água no nosso sistema de abastecimento as Águas do Alto Minho pensaram numa solução para implementar e para tentar então contornar esta situação estando aqui no âmbito do investimento ao POCUR para a instalação de diversos equipamentos e também para a melhoria das nossas redes e a utilização dos sistemas de informação geográfica desde logo para conhecermos o território que para nós é uma novidade são sete municípios novos e também como recurso obviamente à validação de todos estes dados que vão fazer e vão constar nesta candidatura que vos estou aqui hoje a falar o ponto de partida como vos disse há pouco as Águas do Alto Minho são ainda muito recentes começaram as suas funções em janeiro de 2020 e portanto houve um enorme trabalho da equipa dos sistemas de informação geográfica que eu quero agradecer para além de mim está também o meu colega o Jaime Maciel e também o Jorge da UGE que são os nossos técnicos SIG e também CAD que fazem um trabalho excepcional então houve um trabalho enorme de integração do cadastro dos sete municípios cadastro esse que era obviamente muito muito diferente níveis de maturidade muito distintos muitos erros muitos erros de geometria portanto houve um trabalho enorme de normalização destes dados de importação dos dados para a criação de uma nova de um modelo de dados único houve a utilização de um conjunto enorme de ferramentas para tratar estes dados e posteriormente já nos permitir tirar alguns dados algumas análises destas nossas infraestruturas e destas nossas redes que serviu e servem obviamente todos os dias para muitas áreas desde logo para a direcção da engenharia e gestão de ativos a qual os sistemas de informação geográfica estão inseridos mas também para a direcção de operação e muito concretamente para o caso da eficiência hídrica para a equipa de gestão de perdas que faz um enorme trabalho todos os dias portanto com estes dados e com estas análises percebemos desde logo que o nível de confiança que tínhamos na informação que recebemos era baixa tínhamos efetivamente uma confiança baixa em alguns subsistemas em algumas redes em alguns equipamentos e infraestruturas e por isso foi necessário a utilização destes nossos sistemas de informação geográfica para promover uma grande recolha de dados e consolidação dessa informação e ao mesmo tempo e isso talvez também muito importante disponibilizar toda a informação que angariamos a todas as equipas que andam no terreno um dos primeiros trabalhos que fizemos pós este trabalho de normalização da informação e de correção das nossas infraestruturas foi a modulação dos nossos subsistemas nós fizemos a modulação dos nossos 275 subsistemas de distribuição e com este trabalho base conseguimos desde logo encontrar mais de 840 pontos críticos de redes o que é que são estes 800 pontos críticos de redes são locais onde o funcionamento da nossa rede de distribuição tem uma pressão superior a 6 kg 60 metros de coluna de água em que obviamente são locais que temos que efetivamente verificar validar colocar equipamentos para reduzir essas pressões e efetivamente reduzir também as perdas que temos certamente nesses pontos críticos com este base de trabalho que serviu como base e modelo de trabalho para a equipa da gestão de perdas o que nós desenvolvemos foi um conjunto de aplicações de ferramentas web como também já aqui vimos e o qual também me revejo completamente todas as apresentações até agora demonstraram mas nós também criámos aqui um conjunto de ferramentas web e também ferramentas de mobilidade em que de acordo com as necessidades que as equipas as várias equipas que temos a trabalhar desenvolvemos então um conjunto de camadas de visualização e edição que estas equipas utilizam diariamente vou-vos agora aqui mostrar um pequeno exemplo daquilo que fazemos eu fiz aqui um pequeno exemplo de acesso às nossas componentes web de edição no caso esta é uma componente de edição em que qualquer um dos nossos utilizadores no caso com permissões de edição conseguem consultar rapidamente a nossa rede ativar e desativar um conjunto enorme de camadas que temos desde logo visualizar todas as redes todos os ramais os acessórios todos os nossos pontos de consumo também já temos a interligação também com o Lacomatrix para ver informações dos nossos pontos de consumo e dos nossos clientes e no caso aqui poder também ativar uma das 30 camadas de edições que temos neste momento disponíveis eu vou dar aqui o exemplo da edição de uma válvula redutora de pressão onde o nosso colaborador rapidamente identifica a tubagem onde coloca a VRP e coloca aqui um conjunto alargado de dados que nós achamos pertinentes a colocar no modelo de dados desde marcas materiais diâmetros pressão montante e ajustante da VRP os códigos desta infraestrutura podem tirar várias fotografias diretamente na aplicação e associar também algumas documentações técnicas podem o fazer diretamente na aplicação na componente móvel ou então continuar a sua edição mais tarde no gabinete a partir da componente web outro exemplo que aqui vos mostro muito utilizado pelas nossas equipas é a correção cadastral uma das camadas que é a correção de infraestruturas em que rapidamente o nosso colaborador no terreno identifica uma tubagem eu vou dar aqui o exemplo da marcação de uma tubagem onde podem mudar aqui e podem solicitar alteração no caso vou dizer que esta tubagem não é de um PAD de 90 mas sim não é um PAD de 90 mas é um PAD de 110 por exemplo posso submeter essa informação e posteriormente em gabinete os responsáveis vão validar essa dica dada pelo operador no terreno são componentes muito simples muito fáceis muito amigáveis de utilizar eu agora mostro-vos que após a submissão de todos estes dados de edição estes dados ficam disponíveis para toda a entidade mesmo não tendo privilégio de edição todos os utilizadores podem ver aquilo que está sendo editado no terreno neste momento eu vou-vos mostrar agora uma componente de visualização um dos nossos sites de visualização este é mais completo em que qualquer utilizador com permissões de visualização pode aceder aos dados como há pouco as redes os pontos de consumo os nossos acessórios as nossas componentes de rede e ao mesmo tempo visualizar aquilo que as equipas com permissões de edição fazem lá está a VRP que eu ao bocadinho criei e também aqui o traçado que eu ao bocadinho identifiquei para corrigir vou-vos mostrar agora um exemplo real daquilo que fazemos esta é uma VRP em que como vemos tem aqui as fotografias tiradas no local e os dados dessa VRP e com toda a simplicidade na ponta dos dedos como nós costumamos dizer qualquer um dos nossos utilizadores pode aceder à informação visualizar as edições que estão a decorrer pelas equipas que andam no terreno ou então visualizar os nossos subsistemas isto na rede de água mas também na rede de saneamento obviamente e fazer um conjunto rápido simples de visualizações no terreno o que é importante para estas equipas que estão agora a descobrir o que é que é a área de influência das águas do Alto Mundo o que é que isto já nos trouxe em termos de dados apurados e muito concretamente no âmbito deste trabalho da eficiência hídrica douve só que alguns valores aqui no lado esquerdo neste momento a equipa da gestão de perda já apurou e as equipas que andam no terreno a colaborar a direcção da engenharia gestão de ativos e a direcção da operação nomeadamente já identificaram mais de 3600 pontos de medição de pressão onde já localizaram já referenciaram esses pontos tiraram medições da pressão e complementaram com fotografias e com outros registros mais de 730 correções de cadastro que foram efetivadas desde a correção como há bocadinho que vos mostrei desde a tubagem desde o traçado da rede que não está correta até a marcação dos subsistemas e as delimitações das EMCs à correção foram já identificadas e caracterizadas mais de 630 VRPs e locais onde iremos colocar novas válvulas de rotura de pressão foram também já caracterizadas cerca de 100 locais para colocação de VRP com medição e outros 178 locais onde iremos colocar instrumentos de medição tudo isto e agora do lado direito reverteu para esta tal candidatura à eficiência hídrica que já foi aprovada e que já está em execução neste momento onde iremos instalar com base nestes trabalhos com estes estudos que as equipas fizeram recorrendo aos sistemas de informação geográfica muito trabalho de terreno e também depois a várias análises no gabinete iremos então colocar mais de 400 mais de 400 medidores de caudal 334 novas válvulas de rotura de pressão 658 novos equipamentos de transmissão de dados isto tudo num investimento que ultrapassa os 13 milhões de euros que estão divididos entre a aquisição instalação e a colocação de equipamentos de controle e que elas estão e também na remodelação de vários troços de rede de abastecimento como vos disse estas ferramentas estão também disponíveis quer da componente móvel mas também na componente web nós temos cerca de 25 sites criados com várias componentes como falou no início da sessão a Catarina também temos sites ligados para cada uma das áreas dedicados mais à área da engenharia mais à área da operação mais à área da gestão de ativos a área comercial em que simplificamos os procedimentos e os utilizadores conseguem visualizar com toda a simplicidade estes dados aceder às redes aos ramais verificar se aquele consumidor está coberto pela rede se tem ramal se não tem visualizar informações sobre o ponto de consumo entre um enorme conjunto de pesquisas simples que fazem rapidamente temos também um conjunto de dashboards eu também este aqui é o exemplo de um dashboard da rede de água em que a qualquer instante qualquer utilizador pode visualizar as informações sobre a nossa rede cadastral sobre os nossos sobre os trabalhos que estão a ser feitos pelas equipas quer internas quer os prestadores de serviços e aqui também dizer-vos que para além nós temos neste momento mais de 162 utilizadores SIG ativos estes utilizadores desde componentes utilizam a componente móvel como as componentes web estamos a falar de utilizadores colaboradores das Águas do Alto Minho diretores responsáveis administração estamos a falar de municípios estamos a falar de empresas que nos prestam serviços diariamente prestadores de serviços e outros que fazem estudos para as Águas do Alto Minho e toda esta informação está disponível a partir de um portal um portal em que de acordo com as permissões do utilizador vêem os sites que têm disponíveis e as aplicações que têm disponíveis e essa gestão é feita num portal é feita num back office em que nós fazemos a gestão desses 162 utilizadores que diariamente vão crescendo e vão normalmente recebendo recebemos sempre pedidos de adição a estas equipas a estes grupos fazemos a gestão desses utilizadores dizemos o que é que cada um pode ver e o que é que cada um pode editar as edições são feitas todas estas edições que há pouco vos mostrei são feitas numa base de dados secundária mas é está visível a toda a entidade e posteriormente após validação por parte das FIAS por parte das direções e dos coordenadores essas edições são validadas ou não e são integradas no modelo de dados oficial que é aquele que nos mostra depois a nossa rede e que nos permite fazer as modulações e tudo aquilo que já falámos aqui hoje nestas apresentações que vimos é tudo que tinha para vos mostrar de momento agradeço a atenção e estou disponível obviamente para qualquer questão obrigado muito obrigado João peço desculpa nada do contrário João perante a tua apresentação e percebendo que há o envolvimento quer transversal da equipa portanto já tens aqui alguma transversalidade do sistema da informação jogada na tua organização eu perguntava-te só qual é o teu marketing qual é a tua estratégia de marketing para conseguir isso o envolvimento das diferentes equipas e como é que tu consegues sensibilizar para a tua visão é verdade que também é verdade que foi fácil ter essa integração e esse envolvimento das pessoas porque não conheciam o território não conheciam estes nossos 3.800 quilómetros de rede que temos e portanto como era novidade estas pessoas todos estes nossos colaboradores e as empresas que trabalham connosco e até os municípios queriam saber o que é que em que estão a trabalhar e queriam ver as nossas infraestruturas as nossas redes e por isso desde logo desde que nós apresentámos esta componente web e a componente móvel foi para eles uma alegria e a utilização é diária e nós temos como vos disse 162 utilizadores ativos o que para nós é um excelente número e todos os dias eu no portal eu consigo ver essa informação tenho esse privilégio vá lá no back office eu consigo ver aqueles que utilizam as ferramentas todos os dias e às vezes eu tenho interesse em verificar isso há dias em que temos 90 utilizadores temos 70 utilizadores em simultâneo utilizar as nossas componentes e a facilidade destas ferramentas o facto de nós termos uma abertura total para criar de uma hora para a outra uma nova camada de fazer um site ou fazer uma aplicação de acordo com aquela necessidade que a equipa precisa só para levantar tampas de ramal ou para visualizar as válvulas ou seja esta celeridade e esta facilidade que nós temos em permitir estas equipas foi acho que acho que é a chave do sucesso outra coisa também é permitir que os utilizadores por exemplo aqueles que fazem edição ao fazerem edição obviamente que fica lá o login de quem fez a edição e como todos os utilizadores conseguem ver quem é que fez aquela edição mesmo não tendo privilégios de edição há tipo uma disputa saudável entre todos em quem tira a melhor fotografia dos ramais ou quem tira uma fotografia muito mais pormenorizada da válvula rotora pressão e ou seja há ali um envolvimento muito grande das pessoas que fazem recolha de informação no terreno acho que isso é a chave do sucesso acho que eu penso eu que seja sucesso e o facto também teres capacidade de responder em tempo real e em tempo útil é fundamental obrigado obrigado João pela estante apresentação passámos já ao Pedro o Pedro é pertence é membro da Comissão Especializada dos Sistemas de Informação é licenciado em Engenharia Civil e desempenha atualmente funções como coordenador dos sistemas de informação dos sistemas de operações na Infraquita cabe-lhe a eu nesta última apresentação no fundo a tarefa de a responsabilidade de dar com substância àquilo que é a nossa visão que queríamos partilhar convosco dos sistemas de informação como uma ferramenta transversal nos processos empresariais Pedro infelizmente és a vítima sendo tu o último és já a vítima do síndrome do almoço e não só porque já não há tempo portanto tens basicamente um minuto não estou a brincar mas peço a tua atenção por favor obrigado obrigado Gil obrigado pelo convite obrigado aos meus colegas da SESI que por sorteio calhou-me a mim toda a gente queria vir apresentar então vou fazer aqui um breve talvez um breve resumo de tudo o que falámos até agora e demos o nome a esta apresentação como sistema de informação geográfica para todos como temos visto ao decorrer destas apresentações o sistema geográfico realmente é para todos e quase para tudo vimos aqui fomos a todo o lado fomos ao projeto fomos à água fomos a tudo o que o sistema de informações podem fornecer nesta apresentação vou falar muito rapidamente sobre o SIG esta era uma apresentação inteira sobre o SIG o SIG dentro das organizações o SIG nos processos que é o que nós vivemos no dia a dia o SIG para todos que é o que nós queremos que o SIG seja para toda a organização e uma breve conclusão a pergunta seria o que é que é o SIG e se nós fizermos esta pergunta dentro da nossa organização se calhar vamos receber respostas muito diminutivas vamos receber respostas que o SIG são os mapas mas o SIG não são os mapas o SIG é um sistema e é uma estrutura de dados que permite recolher gerir e analisar dados poderá integrar dados de muitas origens e poderá disponibilizar esses dados em tempo real com análises pré-definidas e que podem dar muito valor isto é os componentes do SIG normalmente as pessoas pensam que o SIG é o tal software que nós executamos ou aquela aplicação a que nos ligamos mas o SIG tem vários componentes seja software hardware e sobretudo a mais importante sem dúvida os recursos humanos utilizadores porque o SIG sem estar alimentado e o SIG sem ter alguém que que o vá consultar não vai servir para nada e esta mensagem que queremos passar o SIG não é só o cadastro o SIG serve para nós comunicarmos com toda a nossa organização realizar análises espaciais ou não e partilhar informação e essa partilha de informação e esse conhecimento permite aos utilizadores tomarem umas decisões muito mais acertadas com base em informação real e que isso vai trazer uma enorme vantagem a todas as organizações e esta é uma mensagem que queríamos aqui também passar dentro do SIG dentro da organização o SIG não é não é de um cabinete não é de uma área não é de um departamento o SIG é transversal a organização toda e se toda a organização tomar o SIG como seu como agora o João o João teve a explicar que toda a gente tem uma mão no SIG o SIG tem um valor extraordinário se o SIG for muito fechado o SIG perde valor as pessoas deixam de o consultar e à medida que deixam de consultar o SIG deixa de fazer sentido temos também a facilidade e atualmente a partilha do SIG para fora da organização não só dentro da nossa organização não só dentro destas grandes áreas das organizações mas o SIG disponibiliza dados para os clientes ou os utilizadores em si especialmente nos municípios onde um utilizador consegue interagir com mapas já em SIG consegue produzir plantas ele próprio no seu próprio computador e essa informação está a vir está cadastrada dentro da nossa organização e nós conseguimos transmiti-la muito facilmente e em tempo real para qualquer um que queira aceder também temos aqui uns exemplos sempre vamos sempre buscar exemplos ou de fora ou de grandes empresas mas a verdade é que se alguém consegue fazê-lo é possível que Barcelona por exemplo consegue que o SIG seja de várias entidades de várias entidades que gerem os mesmos espaços ou que partirem os mesmos espaços que estão seja entidades de distribuição de energia distribuição de gás proteção civil bombeiros todos conseguem aceder a um SIG ou conseguem aceder informação e partilhar informação entre si e isso é uma vantagem enorme temos aqui o nosso se calhar o principal da nossa apresentação que é o SIG nos processos e nós temos na nossa comissão variados especialistas na área SIG e não só e temos uma questão no ar que será que todos os processos têm uma componente geográfica acreditamos que se formos analisar todos os processos terão qualquer nem que seja pequena componente geográfica é importante o que é que nós vamos falar aqui alguns processos em que o SIG nos apoia no dia a dia e verificar a transversalidade que o SIG pode atingir nas nossas organizações indo do topo até à base então uma das primeiras que eu gostava de realçar seria a modulação hidráulica o SIG claramente possui uma das dimensões da modulação hidráulica que é a geometria tem lá todos os dados carregados sobre os pontos de consumo as cotas as dimensões das estuagens os diâmetros as giradas etc que é indispensável para o cálculo do modelo hidráulico mas o SIG como é um sistema e é um sistema que se consegue agregar a vários tipos de informação consegue aceder a informação também de consumos por exemplo e uma modulação tem a necessidade de ser alimentada por os consumos para conseguir ser interativa e o SIG traz essa interatividade na produção de modelos ou seja nós conseguimos verificar que existe um erro do cadastro corrigir no SIG voltar a modelar com o auxílio de plugins mas normalmente atualmente quase todos os SIGs trazem uma modulação ou um modo de modulação incluído e isso é uma grande vantagem podermos interagir com um modelo que é super importante na fase de projeto ou na fase de estabelecer se podemos fazer alguma manobra para abastecer água para o outro lago muito rapidamente são análises que deviam ser muito expeditas também o SIG ajuda-nos aqui na manutenção e consulta dos atributos operacionais é uma enorme vantagem seja no estado das válvulas no estado das válvulas abertas ou fechadas seja nos limites que cada válvula tem de pressão ajustante nós podermos consultar no SIG podermos interagir com o SIG é extremamente importante atualmente também andamos na nossa empresa em infraquinta andamos a fazer um levantamento de marcos de incêndio isso é outro processo que o SIG até se está a incluir em que operacionalmente vamos ver cada marco de incêndio e registramos o caudal que ele consegue debitar no máximo isso é uma informação importante para garantir que toda a rede de incêndio se encontra em condições para no caso de uma emergência seja possível escolher o melhor marco de incêndio ou manter esta rede sempre funcional também o SIG como já muitos nossos colegas falaram tem uma grande importância na gestão de perdas a gestão do parque contadores é fundamental conseguirmos ver espacialmente todo o nosso parque contadores conseguir interligar também consumos de água visualizá-los no mapa perceber em que zonas poderemos ter contadores com uma idade superior a que devia ser e este cruzamento de informação de várias fontes consegue-nos dar uma visão muito abrangente do que as perdas de água precisam não podemos olhar só para um consumo fechar os olhos e olhar para os consumos e tentar resolver um problema de perdas de água isto é um problema que necessita de informação muito variada neste sentido também o SIC ajuda aqui e penso que foi a Catarina que falou aqui nos giros de leitura é necessário cruzar informação não só os giros de leitura muitas vezes no passado foram feitos geograficamente não é nós estabelecíamos um giro de leitura para um leitor geograficamente mas com o decorrer dos tempos e com a pressão sobre as perdas de água nós precisamos de se calhar fazer aqui algumas mudanças aos nossos giros de leitura e cruzá-los também com as EMCs é importante que as leituras sejam feitas nas EMCs durante o mínimo espaço de tempo possível e muitas vezes as EMCs não têm limites geográficos tão bem definidos aqui temos também a semelhança de umas apresentações que vimos aqui o CIC consegue depois agregar vários dados de várias fontes e apresentar de forma muito visual a nossa rede o estado da nossa rede e com alguns cálculos apresentar muitos resultados que são muito importantes para análises futuras ou presenciais o CIC nos processos também tem muita importância na qualidade existem entidades que durante uma intervenção planeada não planeada podem em tempo real avaliar quantos e quais os utilizadores que vão ficar afetados é possível assim tomar medidas rápidas caso algum desses utilizadores esteja incluído no PSA como um consumidor sensível iniciar contactos a consumidores a grandes consumidores para que eles possam minimizar os impactos que uma intervenção não planeada possa ter ou no seu negócio ou na sua atividade também temos a possibilidade de o CIC nas intervenções planeadas conseguir identificar os utilizadores que vão ficar sem abastecimento desta forma é muito mais fácil a comunicação com todos os consumidores muitas vezes é complicado tentar identificar todos os consumidores que possam verificar sem água e neste caso o CIC tem a facilidade de nós escolhermos as válvulas que queremos fechar ou a rua que vai ficar sem água e ali identificarmos automaticamente todos os consumidores que vão ficar sem água isto com a interligação de sistemas e o acesso a informação dos clientes é possível logo recolher uma lista de contactos e enviar uma mensagem o mais breve possível nós queremos que os clientes sejam avisados das interrupções e esta era uma forma de eles serem avisados rapidamente e sem muito esforço dentro da nossa organização no CIC também deverão ser criados ou poderão ser criados os pontos de análise da qualidade da água internos ou o PCQA e conseguir recolher informação sobre essas análises e disponibilizá-los em mapa e como todos sabemos em mapa tudo é mais visível mas olhando por uma tabela é moroso e é complicado e só quem está dentro da tabela consegue se calhar decifrar ali a informação no mapa quando nós vemos bolinhas vermelhas verdes e amarelas toda a gente consegue compreender o que é que se passa e na qualidade da água isso também o CIC também poderá ter aqui um papel importante o CIC também importante nas águas residuais com cadastro de qualidade produzem-se perfis muito rapidamente e graças ao processamento pode-se ilustrar os sentidos de escoamento ou seja consegue-se perceber olhando para um mapa logo para onde é que o esgoto poderá estar a correr e essa análise numa situação pontual é muito importante a ferramenta também é essencial na gestão de ativos guarda informação sobre todos os ativos ou poderá guardar informação sobre todos os ativos e isso é super importante para gerir os ativos de sabermos o que temos e em que estado temos é crucial para conseguirmos gerir ainda relativamente a águas o CIC também consegue ir às águas pluviais conseguimos planear intervenções antes das épocas de chuvas para fazer limpezas de valetas e fazer com que toda a rede encontre condições para a época das chuvas e o esculamento seja feito normalmente ainda relativamente às gestão de ativos o CCTV também associar os resultados do CCTV às próprias condutas permite-nos ter mais um ponto de informação e analisar estes resultados pode ser uma enorme e é de certeza uma enorme vantagem para quem faz projetos ou quem planeia intervenções as ordens de trabalho também podem todas ser ter uma componente geográfica e podem todas ser apresentadas no CIC e isso é extremamente importante como também já falámos anteriormente o CIC consegue ir a espaços públicos como já já falámos é transversal é mesmo transversal a tudo conseguimos desde que esteja cadastrado e desde que haja criatividade da nossa parte o CIC consegue ir a todos os processos e neste caso os espaços públicos consegue identificar equipamentos públicos que possam não estar em condições e também um pouco de gestão de ativos no nosso caso identificamos anomalias em calçado ou seja pedras de calçada que poderão estar fora do local são todas identificadas em CIC disponibilizadas para a operação ou manutenção para o mais rapidamente possível repor as peças as pedras de calçada e estar tudo em condições o CIC vai aos jardins também pode neste caso cadastrar aqui informações sobre jardins áreas regadas tipo de vegetação e fazer depois cálculos e análises sobre as necessidades hídricas de cada um dos jardins contribuindo para a eficiência mais uma vez o CIC vai aos resíduos sólidos rotas estados de enchimento dos contentores permite ajustar e traz aqui uma enorme uma enorme vantagem na gestão dos resíduos sólidos o CIC para todos aqui é a mensagem vimos em quase todas as apresentações o importante é a partida é um é um sistema que é super necessário partilhar e a colaboração de todos a forma de partilhar é como já vimos todos é por web nós não temos licenças para toda a gente e nem toda a gente sabe usar um software CIC mas web é possível criar mapas temáticos para cada uma das áreas e isso traz uma facilidade enorme e uma interatividade entre equipas que é uma grande vantagem o CIC também tem a facilidade e neste caso os web services de produzir rapidamente plantas qualquer pessoa que mesmo sem nenhuma formação se receber um pedido de um cliente sobre uma planta ou um pedido de alguém que vai intervir na via pública sobre plantas consegue produzir uma planta em sumos como também já e volta a reforçar o CIC colaboração e colaboração temos que ter móvel maior parte da nossa força dos nossos recursos humanos anda na rua e se eles tiverem uma maneira de comunicar e de visualizar mapas temos um potencial gigantesco temos um CIC atualizado temos um CIC que é útil para todos e isso vai trazer enormes benefícios às nossas organizações com a ideia de conclusão independentemente e isto foi uma coisa que o Gil disse logo na abertura independentemente da dimensão e dos recursos que cada organização dispõe mas normalmente com maior vantagem para as organizações que têm menores recursos humanos ou financeiros a implementação de um CIC numa visão transversal ou seja usando toda a nossa organização traz vantagens e ganha tempo uma vez que nós se todos contribuirmos o CIC será implementado mais rapidamente estará atualizado mais rapidamente otimiza os recursos humanos isso é óbvio se nós conhecermos a nossa rede e o nosso CIC corresponder realmente ao que se encontra no terreno os recursos humanos são otimizados nós temos a certeza do estado de todas as infraestruturas que nós gerimos e sem dúvida com isto tudo e com a informação toda disponível todos nós vamos ser mais eficientes porque o número de intervenientes em cada área serão responsáveis pela atualização do próprio CIC dentro da sua esfera de trabalho no dia a dia neste caso não é necessário se calhar o João tem aqui uma forma de fazer a comunicação de edição algumas pessoas têm a sua capacidade para editar mas é importante que toda a gente seja responsável por alguma parte do processo e se todos colocarmos uma peça neste puzzle o puzzle acaba-se muito facilmente e não nos vai dar nenhuma dor de cabeça tentei mas não conseguiste 20 minutos conseguiste sim Pedro obrigado acho que sim conseguiste de várias formas já estamos a ultrapassar um bocadinho o nosso tempo mas eu não queria não posso deixar de transmitir algumas questões transmitir para os nossos oradores algumas questões em particular e eventualmente uma ou duas que são de resposta geral eu se calhar passava já uma questão específica para a Catarina e a que tem a ver com a pergunta é no fundo considerando a disposição geográfica das empresas da Aquapor se sentir dificuldades na normalização da atualização do CIG por parte dos colaboradores eu não sei Catarina se podes pronto naturalmente há as suas dificuldades mas temos de trazer isto uma perspectiva na prática todos nós gerimos condutas com as mesmas características portanto há algumas adaptações naturalmente têm de ser feitas mas é um processo que se faz facilmente tanto há algumas tabelas de conversão digamos assim dos valores originais depois para os valores que ficam finais para que esteja num modelo tudo integrado mas pronto foi uma coisa absolutamente pacífica mas que é um trabalho que tem de ser feito na prática não havia esta perspectiva de um modelo integrado único e a partir do momento em que há tendo a haver algumas adaptações mas pronto são coisas onde houve necessidade e se considerou que fazia sentido alterar as próprias listas ou que seja de um modelo ou adicionar algum atributo a um modelo de dados inicial isso foi feito quando se considerou que isso não fazia sentido numa perspectiva de modelo global também não foi feito portanto é uma questão de se ir avaliando caso a caso e pronto e tentando levar as coisas da melhor forma uma questão aproveito já que estou contigo uma questão também em relação à tua apresentação tem a ver com uma dúvida se tens alguma integração com o sistema de manutenção nomeadamente a ruptura as intervenções manutenções não resultou claro com a interna sim portanto que tem uma integração direta com a ESRI também para ordens de serviço em redes distribuição e de drenagem e pronto e isso na prática tem à mesma também uma visualização e acompanhamento também em dashboard não quis mostrar porque era semelhante ou dos serviços mas na prática tem essa perceção também sim portanto e consegues até acompanhar os custos em função das horas das horas não de obra etc portanto fazer um acompanhamento dos custos das ordens de serviço do ponto de situação no terreno portanto o mesmo conceito dos serviços também para as ordens de trabalho nas redes Muito obrigado Célia uma questão especificamente para ti relativamente à questão da interface entre o SIG e o CRM ou a Comatrix no fundo qualquer alteração e a questão tem a ver com o facto de qualquer alteração que se detecta em SIG e que não esteja também bem a Comatrix quem é que intervém é a SIG é a Comatrix ou seja como é que se gera este teórico de propriedade da informação digamos assim Pronto a propriedade é a pau deve ser assim politicamente correta mas dependente do ponto ou de quem identificou o problema ele segue o que está definido portanto o SIG detecta o problema não é? se é identificado em SIG SIG comunica para a comercial mais raro o contrário também acontece se a comercial detecta alguma essa também informa agora aqui assim isto tem a ver com estruturas há empresas em que isto está tudo junto é o mesmo serviço no nosso caso não no nosso caso estamos a falar é uma coisa que é manutenção comercial e gestão de ativos aqui é a organização temos que definir os canais e ser muito claros e andar sempre garantir que a informação chegue e é transmitida mas nós neste momento não editamos a Comatrix informamos para editarmos essa pergunta é muito fácil mas já aconteceu o editarmos isso é uma questão do momento em que a estrutura está e conforme a organização nós temos competências e editamos a Comatrix muitos anos não é questão neste momento estamos estruturados assim e formamos o serviço o serviço é editar a Comatrix não o EditaSIG mas deveria editar também é daquelas coisas as coisas têm que estar equados quem faz o que e como é importante é que cada interveniente que faça o seu papel pronto mas isto nós somos uma empresa um bocadinho maior grande talvez uma estrutura empresas mais pequenas isto nem se coloca estamos a falar quase que seja a mesma equipa que poderá mesmo fazer praticamente o processo todo exatamente temos que adaptar à estrutura aliás a ideia da transversalidade que estamos a tentar no fundo focar aqui é exatamente essa a ideia há vários fundos de informação cada especialidade gera a sua fonte de informação mas todas elas conversam entre si e isso faz com que até o próprio SIC seja mais seja tenha uma capacidade de se descargar mais para mais pontos Elsa há só uma questão que quer colocar é que tem a ver com neste processo e não só qual é qual é a importância que tens no impacto no envolvimento da gestão de gestão digamos assim quem tem responsabilidade quer dizer o envolvimento no desenvolvimento do processo exatamente o longo dos anos tem sido bastante bastante grande até porque se foi levado à Assembleia Municipal tinha que ser mesmo não é? portanto tinha que haver aqui um compromisso e só assim neste e noutros processos de mudança de procedimentos de mudança da forma de trabalhar se não vier de cima para baixo digamos assim é difícil porque altera muitos procedimentos e aí os fluxos de trabalho portanto o envolvimento e o apoio foi total da parte do topo penso responder a questão é sempre importante é sempre importante também não só para no fundo para que tenha impacto digamos assim mas também é uma visão transversal da organização não é? é uma visão privilegiada e portanto se calhar tem a responsabilidade acrescida de desempenhar esse papel nem sempre assim acontece a gente sabe o ideal seria que fosse João eu tinha aqui duas perguntas telegráficas para ti uma que tem a ver com se tens no fundo qual é a tua autonomia no desenvolvimento da tua aplicação da componente de mobilidade e em termos de orto fotomapas e de imagem se utilizam as imagens satélites que são disponibilizadas para a DGT ou não eram as duas questões telegráficas que tinha para ti quanto à mobilidade na mobilidade e também na parte web nós somos 100% autónomos ou seja temos a tecnologia e desenvolvemos as aplicações conforme as necessidades e com toda a simplicidade a base existe e depois a criatividade tem que ser nossa e isso temos somos 100% autónomos em relação às imagens satélites nós usamos o licenciamento ESRI em que nos dá acesso à componente de imagens satélites são de diversas entidades a ESRI ou a Digital Globe IGN tem várias entidades mas lá está está embebida já no nosso licenciamento o que também para nós é benéfico porque não temos que estar a adquirir ortofotomapas serviços de ortofotomapas usamos os que temos em versão web exato eu queria eu ia aproveitar para dar voz agora uma questão que se calhar colocava a todos e que dou voz é dar voz a uma pergunta até uma pergunta que foi colocada mas que no fundo nos transporta para aquilo que são as dificuldades muito comuns e muito comuns na implementação do SIG e então na questão da transversalidade e na relação e na integração com os outros componentes e que tem a ver um bocadinho com aquela ideia de que é preciso quebrar muitas coisas ou seja no caso do João é uma entidade muito recente muito jovem portanto se calhar já tem uma apetência natural para queremos que é fundamental mas se nós falarmos eventualmente em entidades já com uma história de departamentos e de uma cultura em que cada departamento e cada área gera a sua há muito receio muito receio de que eu até acho interessante isto mas se eu integro a minha informação no SIG deixo de ser eu o dono da informação e depois quem é que usa a minha informação e portanto a ideia aqui é um bocadinho se vocês sentiram na organização nas vossas entidades esta dificuldade que é quebrar a departamentalização da informação no fundo os partilhados da informação e se têm sentido isto e se percebem que é fácil no fundo entre as pessoas vender a ideia de que quanto mais contribuírem estão a contribuir para algo que é transversal a empresa que deixa de ser vosso mas ao partilharem esta informação este bocadinho o vosso bocadinho de informação ganho muito mais informação do que isso sentem as dificuldades sim não de que forma quer dizer eu começava se calhar por Catarina se calhar pela ordem das apresentações o segredo é um bocadinho conquistar pelo aquilo que é um bocadinho levar o sigo da forma que aquela pessoa ou aquele departamento se entusiasma em ter consigo pronto e eu senti isso por exemplo com a questão da área comercial com a questão da área operacional mais das ordens de trabalho pronto se aquilo for virado um bocadinho depois o resto vem por acréscimo a questão do atendimento utilizar aquilo não vale a pena estar a aparecer 500 mil atributos tubagens e não sei o que nós temos de virar aqui um pouco utilizador a questão das ferramentas móveis é a facilidade que é usar são fáceis de usar são simples de usar é fácil de customizar coisas que traduzem um valor rápido pronto eu acho que o segredo é um bocadinho por aí tem de haver pronto nós para termos resultado das ferramentas temos de trabalhar um bocadinho para elas e nestes casos em concreto para conseguimos ter a adesão das pessoas é importante também nós fazermos o esforço que a ferramenta seja atrativa para elas também para elas e para o processo em que elas estão envolvidas pronto isso para mim eu acho que é o maior segredo é aquilo que nós tentamos fazer mas pronto mas é uma opinião nossa daquilo que é a nossa experiência a seguir a seguir não é continuando o que a Catarina disse que tem que ser assim tem que ser fácil depois o passo a seguir é não só a ferramenta a gente pode apresentar e até é engraçado e é muito giro e faz todo o sentido enquadrar-se nas necessidades que às vezes é muito giro mas nem sempre vai um conto mas se tem que a Catarina diz tem que ser útil para a atividade daquele serviço área que seja ocupou e depois a informação que o SIG tem ou disponibiliza através dos seus interfaces tem que ser fiável muitas vezes estamos em áreas em que novas estamos a expandir estamos imaginando e ainda não temos a coligação ao LIMS depois começamos a ligar e as coisas não correm bem isto é um exemplo as pessoas também desistem portanto às vezes tem que ter ali um processo como é a minha opinião de teste o tal período para ver se funciona se as pessoas realmente as coisas estão bem e se as pessoas vão usar porque há situações já não aconteceu já não aconteceu acho que efetivamente houve entusiasmo mas como a informação de base para aquele serviço não estava tão completo e estruturado eles próprios também aqui pode acontecer duas coisas os próprios ajudam e dão a informação para que a coisa se complemente mas isto é quando é fácil acontece mas nem sempre é fácil muitas vezes os próprios serviços também nem sequer têm essa informação ou seja eles já trabalham assim e às vezes o SIG vinha era dar a oportunidade de dar-lhe salto mas para dar-lhe salto é preciso investir é preciso pôr mais portanto pôr mais toda a gente tem que trabalhar eles próprios têm que gastar mais tempo e às vezes essa é uma dificuldade a fiabilidade da informação e acrescentar mais valor à informação que se tem Alessandra queres estar sim eu concordo com os colegas nós aqui nos mais temos o SIG desde 94 e só no início dos anos 2000 quando penso que a grande diferença foi quando finalizamos o portal com a informação ou seja os colegas começaram a perceber que a informação que nos dava tinha chegava até eles ou seja não estava aqui fechada numa área de pessoas estavam ali a desenhar não sei bem o quê mas que tinha utilidade para eles e quando as pessoas veem utilidade conseguem perceber que toda a informação que dá vai ser útil para toda a entidade e penso que essa é a grande mudança mas não é fácil porque as quintas muitas vezes pequenas quintas tentam resistir mas penso quando se vê a personalidade na ação que tomamos ou seja se eu transmitir que aquela válvula existe porque não está e imaginem que não está cadastrada todos os colegas ou quando houver um problema qualquer na rede vai ser útil para todos e acho que tem que haver sensibilização das pessoas também e na formação que eu dou uma das partes que eu menciono sempre são importantes não são só não nos mandam informação só por mandar e ninguém liga aquilo realmente são importantes são quem anda na rua e nós precisamos muito deles e as pessoas começam a interiorizar a sua importância e pronto e começam a ceder e a partir uns muros lá lá na sua quinta se calhar o ideal é envolver logo as pessoas e muitas vezes também isso e dizer que eles fazem parte da parte integrante claro João como já disse acho que o sucesso tem muito a ver com esta com que as pessoas consigam mostrar o trabalho e que essa informação seja disponível por todos e temos tido várias surpresas muito positivas por exemplo dos municípios é interessante porque de facto não havia uma política ligada ao setor de água em alguns dos municípios e quando nós disponibilizamos para eles estas ferramentas web e as ferramentas móveis e eles começam a ter acesso a essa informação até muitos deles e em contacto com muitos técnicos dos municípios que têm acesso a essa informação agora desconheciam completamente qual era a área de cobertura das suas redes desconheciam os ramais e acho que tem sido uma experiência muito interessante e até mesmo para complementar o cadastro nós temos recebido desde então muitas informações cadastrais de colegas dos outros municípios dos municípios que agora agregam as águas do Alto Ninho e tem sido essa colaboração tem sido interessante Pedro estava de palavra sim no nosso caso nós somos uma empresa muito pequena então somos muito transversais pomos a mão em todo o lado tudo o que um município faz nós temos que assegurar e no nosso caso estamos a dar passos para isso estamos a dar passos para o SIG ser atualizado por quem realmente anda no terreno o SIG ser atualizado automaticamente não estarmos à espera que alguém tenha a disponibilidade para fazer atualizações que nós consideramos a operação muito importantes a considerar no dia a dia e temos a certeza que toda a gente que usa o SIG se ele desaparecesse amanhã não 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 saberia trabalhar não é? tinha que desencantar as mapas e lembrar-se do que é que está e em condições é que existem e já está muito enraizado no nosso dia a dia ok eu penso que o essencial também as questões que nos foram colocadas foram essencial respondidas ainda assim tentaremos responder aquelas que ficaram por responder eventualmente por escrito não queria deixar de passar muito ultrapassar muito aquilo que é nosso compromisso também em termos de horas antes de terminar e passar a palavra ao engenheiro Rui Blini para o encerramento da sessão não posso deixar de agradecer novamente todos os oradores pela disponibilidade pela parte da experiência generosa a Aquacis e a Israel obviamente por nos terem patrocinado e esperamos que para todos os participantes que o evento tenha correspondido às expectativas e com certeza pode ser um pontapé de saída para outras iniciativas posto isto eu passaria de seguir a palavra ao engenheiro o Rui Coutinho para uma palavra de encerramento desta sessão Bom se as minhas primeiras palavras foram para agradecer obviamente que agora na intervenção de encerramento esse agradecimento tem que ser tem que vos ser apresentado de uma forma muito reforçada a vocês oradores aos participantes que se vêm mantendo tendo estado a verificar relativamente ao número de participantes a um nível elevadíssimo junto dos 200 participantes ou mais significa isso que o tema que escolheram para este webinar a forma como o abordaram as intervenções que têm sido feitas a troca de experiências que aqui nos proporcionaram são da maior importância estratégica eu sublinho estratégica para o setor da água em Portugal eu quando vos estava a ouvir estava também a fazer mentalmente algumas comparações tipo benchmarking pessoal com experiências que conheço internacionalmente tenho aqui até atrás de mim um boneco interessante que não sei se vocês veem já caiu já caiu das águas de liés portanto onde reunimos o último conselho o último conselho de governadores do conselho mundial da água em fevereiro passado que é o presencial que é uma que é uma uma entidade gestora que tem colaboração algumas colaborações connosco particularmente com a EPAL e que tem um nível de desenvolvimento tecnológico portanto elevadíssimo e eu ouvia e dizia não há nenhuma diferença do ponto de vista da qualidade do ponto de vista da forma da abordagem do que são as novas ferramentas os desenvolvimentos tecnológicos aplicados em concreto ao setor da água à melhoria do setor à melhoria do atendimento do cliente a questão do ramal referido pela Célia em vários momentos da sua intervenção a questão do ramal portanto implica imediatamente o relacionamento com o utilizador com o cliente portanto e outra coisa intervém de uma forma absolutamente crucial no combate às perdas como sabemos as grandes perdas aquelas que são visíveis são nas grandes condutas aquelas que enfim são efetivamente significativas do ponto de vista da quantidade da água que perde são nos milhares e milhares de ramal que estão tempos e tempos sem estarem visualizados como rupturas e sem possibilidades de intervenção portanto a vossa abordagem foi do melhor que eu tenho assistido relativamente à forma como estamos a evoluir em Portugal e felicito-vos por isso e às vossas organizações desde logo a Aquapor portanto os desenvolvimentos tecnológicos e técnicos que têm vindo a introduzir no seu trabalho e nos seus serviços aproveito aliás não é nenhum segredo já é conhecido que nós vamos ter portanto na próxima terça-feira uma Assembleia Geral para eleger os novos corpos os órgãos sociais da APDA portanto e eu tenho o maior gosto em que um qualificado quadro da Aquapor no caso a engenheira Suzana Ferreira tenha aceitado participar na lista que aqui em cabeça para o Conselho Diretivo teremos certamente muito gosto em trabalhar com a Suzana como já temos no caso concreto da CEL onde ela já participa mas também poderia dizer o mesmo de outras de outras entidades setoras que aqui estão os Tomás de Sintra por exemplo que são membros honorários da APDA portanto são fundadores da APDA e que têm sempre contribuído ao longo dos anos com quadros e dirigentes altamente qualificados nos mais diversos áreas nesta e concretamente aqui hoje pela presença portanto e pela intervenção da Elsa Ferreira mas não há bela senão o setor em Portugal está altamente desenvolvido neste domínio em que estivemos hoje aqui a falar tem algumas graves fragilidades estruturais e uma delas é que praticamente dois terços dois terços das entidades têm menos de 10 mil clientes sugiro que se ainda não leram que possam ler a exposição que o Conselho Diretivo da APDA enviou às entidades dos altos responsáveis do país pela conformação e pela tutela do setor em Portugal para atenderem às fragilidades que este caso em concreto representa e outras que nós dispomos porque entendemos que estamos num momento crítico do setor da água e do saneamento em Portugal em que esta questão da dualidade do setor da água em Portugal é uma deficiência estrutural um problema estrutural complicado a que temos que dar caminho nós vimos defendendo há muito e continuamos a defender que o setor precisa em concreto de uma estratégia nacional de gestão de ativos para que desde logo possa ganhar escala a experiência das águas do Minho portanto é uma experiência muito interessante que o João Abreu portanto nos apresentou há outras no caso concreto das águas do Norte há também já também agregações que estão consolidadas concretamente as águas do interior do Norte é assim que se chama suponho eu portanto do interior do Norte também há já agregações mas o processo de agregações como sabem não é fácil e portanto quando estamos defrontados com 45% de perdas de água não faturada e como estamos defrontados em muitas outras áreas e em pequenos conceitos ou pequenos de média dimensão com perdas elevadíssimas algumas que chegam a 70% permitam-me só mais um minuto uma das coisas que eu não me esqueço foi no último ENEG em Ínevo os jornalistas estavam muito interessados em crucificar alguns presidentes de câmara crucificar o termo alguns presidentes de câmara de algumas zonas que vocês conhecem bem do Norte do interior etc onde havia 70% de perdas eu recusei-me responder a essas questões porque detrás destas questões difíceis de 70 ou 50 ou número de perdas ou valor de perdas não aceitáveis está uma realidade e é uma realidade mas não sabemos as dificuldades que têm não sabemos se a escala permite não ter essas perdas não sabemos se conhecem o cadastro o que o João Abreu aqui disse volta ao João Abreu para mim é uma janela interessante que se abre os municípios que agora estão integrados nas águas do Alto Minho quando lhes foram apresentadas as ferramentas para conhecer o cadastro que é absolutamente essencial para saber onde estão as perdas para saber onde estão as eficiências para saber onde é que é preciso reabilitar onde é que é preciso substituir etc etc portanto para ganhar eficiência nas suas áreas este é um caminho que temos que seguir e que temos que seguir até ganharmos definitivamente uma escala em todos estes municípios que nós à PDA de há muito colocamos nos 80 mil habitantes 80 mil clientes não é possível que entidades todas com 5 mil clientes ou com 10 mil clientes sejam eficientes é preciso portanto que estas ferramentas possam também ser utilizadas a favor desse interior do país desse interior centro e muito interior norte não representa do ponto de vista da população a maioria da população portuguesa mas representa a maioria do território português também há aqui uma assimetria portanto que é estrutural digamos do país e que se reflete nas mais diversas áreas e também na nossa e também na nossa área temos feitos propostas e continuaremos a fazer concretamente no que toca aos meios técnicos que é necessário portanto partilhar e que é preciso desenvolver e partilhar vocês estão digamos na ponta da inovação o termo inovação nunca foi usado foi usado uma ou duas gências para vocês isso não é um mau sinal é um bom sinal é um sinal de que já inovaram que estão inovados e que interiorizaram isso como uma postura permanente do dia a dia a inovação tem que ser uma constante da vida das organizações e das nossas também portanto das nossas também como ficou visível nas vossas nas vossas intervenções e por isso ressoblinhar de novo a importância das vossas das vossas intervenções é preciso financiamentos são precisos financiamentos também para que nós possamos ter acesso às tecnologias e essas tecnologias possam ser possam ser passadas a todos para que possamos ir ir combatendo estes riscos de aumentar a chamada dualidade do setor que nós apresentamos na exposição que mandamos aos responsáveis pela conversão pela conformação e pela governança do setor em Portugal aqui é urgente dar um caminho estamos temos algumas algumas alguns receios temos alguns receios relativamente ao futuro próximo estão expostos também na pronúncia que a PDA fez no que toca ao PRR ao plano de recuperação e resiliência onde as questões da gestão hídrica das agros e do saneamento dos serviços de agros e do saneamento não estão praticamente contempladas esperemos que outras ferramentas no quadro europeu sejam disponibilizadas para por exemplo dar resposta ao que são as propostas que estão inseridas no Programa Nacional de Investimentos 2030 2020 2030 que tiveram um parecer do Conselho Superior de Obras Públicas no qual a PDA participou onde estas questões que aqui acabo de anunciar e muitas outras estão suficientemente bem tratadas e portanto estão identificados as áreas onde se deve intervir e os financiamentos que são necessários para intervir nomeadamente a questão da reabilitação e da renovação de infraestruturas que estão neste momento é só visitar o RASARP o RASARP 2019 e o RASARP 2020 que está praticamente a sair e nós verificarmos que estamos com uma reabilitação e renovação de infraestruturas de água e saneamento a um ritmo de 10,2 10,3% ao ano ora isso significaria que toda o total da rede de águas e saneamento do país levariam 375 anos a serem completamente renovados ora isso é uma coisa absolutamente absurda completamente absurda fazendo as contas para um horizonte de 50 a 50 anos para 50 a 60 anos de tempo de vida útil das infraestruturas que é isso como vocês sabem que normalmente se utiliza portanto a engenharia nós precisamos de intervir nessas infraestruturas a um ritmo de 2% ao ano portanto decomplicar ora isso significa meios meios técnicos e tecnológicos competências competências temo-las mas é preciso continuar não só a produzir novas competências como a salvaguardar as que temos e a estimular as que temos e criar centros de excelência que também temos que o fazer ao mesmo tempo que vamos promovendo a democratização chamemos-lhe assim do conhecimento e a sua inserção em todas as áreas do país temos que ir promovendo os centros de excelência que alguns deles passaram por aqui e que infelizmente e tenho muito orgulho nisso têm passado pela maioria dos webinars que a PDA tem tem a maioria por todos os webinars que a PDA desde junho esta parte tem vindo a levar a cabo como calculam obviamente o trabalho não termina aqui pelo contrário este ponto de situação que aqui foi feito hoje esta transmissão de conhecimentos avançados e de altas competências e preparação que vocês aqui hoje mostraram do meu ponto de vista é um orgulho para vocês para as vossas organizações para o país e também para a PDA temos que o partilhar e que efetivamente colocá-lo à disposição de todos aqueles que neste momento ainda não têm possibilidades e ou capacidades portanto para o terem para o terem portanto de forma a que o serviço possa melhorar a eficiência possa melhorar e a qualidade do serviço que é uma questão fundamental também a identificar e a quantificar no futuro próximo seja uma realidade finalmente o benchmarking internacional atenção que a PDA como vocês têm verificado tem hoje cada vez mais uma interação internacional que é da maior importância concretamente na vossa área há duas organizações nomeadamente a Euro através das suas comissões especializadas onde nós intervimos nomeadamente a qualidade da água da legislação e economia e das águas residuais onde matérias como estas portanto têm um lugar e em especial agora aquela com quem fizemos um protocolo de cooperação no nosso 32º aniversário que é a Water Europe a Water Europe que trata das questões da inovação nomeadamente estas da cibersegurança e outras portanto onde existe uma área quase quase universais de podermos de podermos participar e partilhar experiências e mais inclusive partilharmos projetos financiados pela União Europeia em vários programas e programas esses alguns deles fora destes especiais que agora temos estado a falar e que o nosso primeiro-ministro caracterizou como mazuca portanto estes são específicos para esta área crítica estes momentos críticos que vivemos mas há outras áreas onde é possível encontrar financiamentos e apoios e não só e partilha portanto de conhecimentos com organizações internacionais onde algumas experiências destas também já foram feitas não me não me estendo mais já tivemos aqui uma manhã de trabalho altamente proveitosa felicito-vos por isso desejo-vos um bom fim de semana a continuação de um bom trabalho e boa saúde também para todos porque nesta altura é o bem mais essencial que nós temos que preservar para o futuro e muitos parabéns portanto por esta partilha e por esta partilha por esta possibilidade de difusão de experiências tão relevantes como aquelas que vocês hoje aqui apresentaram obrigada 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 para o fim de semana obrigada tchau tchau